6, 5, 4, 3, 2, 1 Multiversal Flaviana Você acreditaria, se eu dissesse pra você, que o Jesus das narrativas dos evangelhos era romano e não judeu? Você duvida? Então, meu amigo, minha amiga, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou provar pra você que Jesus dos evangelhos era um cidadão romano. Fica aí comigo. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Multiversal Flaviana Fala galera, sejam bem-vindos. Aqui com vocês, Francis, e hoje vamos falar novamente desse assunto. Eu sei que eu já falei isso aqui semana passada sobre esse assunto. Na verdade, foi um pequeno debate. E eu percebi que as pessoas realmente não entenderam o recado. Simplesmente, outras, algumas pessoas não quiseram entender, mas outras também não entenderam. Então, eu resolvi trazer novamente aqui essa questão do senso de Lucas, que através desse senso, Jesus, ele vai se transformar no cidadão romano. Então, ficou meio que parecendo que eu fui injusto quando o Érico e o Abrantes vieram no canal para refutar. Aquele entusiasmo para fechar a Multiversal Flaviana, os dois vieram aqui e eu não aceitei os argumentos deles. Então, muitas pessoas acharam que eu fui exigente, que eu, assim, não quis fechar o canal e simplesmente ignorei a refutação de ambos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui que o que o Érico e o Abrantes trouxeram de informação não refuta. Eles não provaram nada. Então, hoje eu vou mostrar novamente para vocês aqui que durante o senso de Lucas, o Jesus das narrativas dos evangelhos era romano. Ah, mas, Francis, de onde você tirou isso? Não tem um historiador, um cara com diploma aí que traz essa informação. Você quer que eu faça o quê? Se ninguém traz essa informação. Eu estou trazendo para vocês, eu vou provar nesse vídeo aqui. E eu já vou adiantando para vocês. Aquele que quiser refutar isso que eu vou trazer aqui hoje vai passar, vai pagar mico, tá? Vai assinar a sua carta de burrice, porque o que eu vou apresentar aqui não tem, não tem saída, nem para a esquerda, nem para a direita. Não tem como refutar o que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se você quer fazer uma refutação do que eu vou trazer aqui novamente, fique à vontade, mas você vai pagar mico, tá? E eu vou explicar o porquê. Não é que eu sou o bambambão, gostosão, tipão. É que você não entendeu a proposta, nem a minha proposta, nem a proposta dos autores. Então, antes de eu começar aqui essa pequena aula, deixa eu vou dar boa noite aqui. Olha o marketing milionário aqui, é um dos caras aqui que está enchendo o saco e está dizendo, ah, quero ver provar. Então, espera aí, marketing. O André patrocínio aqui, ele se tornou membro novamente. Valeu, André. O Scania está aí. Fala, galera, hoje a live vai dar o que falar. Todos os caminhos levam a Roma, exato. O Miguel está aqui com a gente. O que mais aqui? O Renato Rodrigues com a gente. José Hermes também. O nosso amigo Edson Wex. O Galileu também está aqui. Galileu Flávio Salvatores, muito bom. O Lizardo também. O Bori. O Bori Pérez, da Venezuela, está aqui. França está nervoso hoje? Não, hoje não. Hoje eu estou de boa. Quem mais está aqui? O Christian Flavianos aqui com a gente. O Mircon também está aqui. Olha só quem está aqui também com a gente aqui. O Christian Ateu. O Christian, eu, Christian Ateu. Não sei quem mais está aqui, só para dar uma boa noite. O João Batista também está aqui. Edson, o Dino Saulo também está aqui com a gente. O Erochis X também. O que mais? Deixa eu ver aqui. Edilina Vieira está aqui com a gente também. Olá, Edilina. O que mais aqui? O Mr. Dion Flaviano, já falei. O que mais? O Rafael Flávio, isso aqui, Campelo. Anderson Araújo também com a gente. O Nisélio Ferreira. E João Batista. Então, pessoal, o Marco Mendes aqui chegou agora também. Então, vamos lá, sem delongas. Deixa eu trazer para vocês aqui o material que eu preparei para essa live. Alguma coisa é da live anterior, mas eu vou apresentar novas evidências aqui da minha argumentação. Vamos lá, então. Qual o objetivo do senso de César? Esse é o primeiro ponto. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou trazer aqui. Anotem, porque da outra vez eu falei a mesma coisa. Olha, pessoal, anotem o que eu vou trazer aqui para depois vocês não ficarem fazendo o malabarismo. Vocês vão me irritar. E eu vou trazer novamente aqui para vocês. Quero que vocês prestem atenção para depois você não querer fazer uma live aí e falar um monte de besteira. Então, qual que é o objetivo do senso? De acordo com Dionísio de Acarnasso e Tito Lívio, quem instituiu o primeiro senso romano foi Sérvio Túlio, o rei. Uma coisa interessante em relação ao senso de Sérvio Túlio é que o objetivo do primeiro senso romano tinha a ver com questões militares por causa da recente guerra contra Romano. A fim de determinar quais cidadãos tinham de cumprir ou não o serviço militar, sendo os mais ricos obrigados a armar-se à sua própria custa e os pobres ficando isentos. Eles foram divididos em cinco classes de acordo com o Acarnasso. Então, de acordo com o Acarnasso e Tito Lívio, o senso, ele tinha objetivo civil e militar. Então, quem eram as pessoas que participavam desse senso? Era quem tinha propriedades, quem tinha dinheiro. Os pobres ficavam isentos. Perfeito? Então, isso aqui, eu já havia mostrado isso aqui para vocês e aí o Abrantes veio novamente com a ideia aí que Jesus era pobre. Ou seja, não escutou ou fez de conta que não entendeu. Presta atenção no que eu estou falando aqui. se vocês não entenderam, me fala porque eu, essa live aqui, eu quero sair com ela com vocês todos que você tenha entendido tudo que eu trouxe aqui para vocês. Perfeito? Para não haver dúvidas. Então, o Tito Lívio, na história romana dele, ele vai dizer o seguinte, pois ele instituiu o senso uma medida muito salutar, aqui eu falando do rei que instituiu o Augusto, o rei Túlio. Então, uma medida muito salutar para o império destinado se tornar tão grande, segundo o qual os serviços de guerra e paz deviam ser realizados. Vocês entenderam a conexão já aí? Ele instituiu o senso, segundo o qual os serviços de guerra e paz deviam ser realizados. Não preciso nem falar mais nada aqui. Não por todas as pessoas indiscriminadamente, como antes, mas em proporção à quantidade de propriedade. Em proporção à quantidade de propriedade. Então, ele formou daqueles que tinham uma propriedade de 100 mil jumentos ou mais. Ele fez 80 séculos, 40 de idosos, 40 de júniores. Todos eles eram chamados de primeira classe e os mais velhos deveriam estar prontos para guardar as cidades, os mais novos para travar a guerra no exterior. O senso romano tinha como objetivo avaliar a arrecadação de poços e também identificar a população apta para o recrutamento militar. Ele era uma ferramenta crucial para a administração eficiente do Império Romano. Uma fonte que aborda esse tema é de Cambridge, Ancient Story, papapapá. Então, está nesse livro aqui. São dois livros, dois volumes aqui. que vai falar aqui sobre a época de 218 a 176 antes da Era Comum, a 70, e outro livro aqui vai falar sobre a datação de 70 a 192 da Era Comum. O Cambridge Ancient Story, The High Empire. Essas obras oferecem uma visão para a gente do Império e das práticas administrativas humanas. em The Cambridge Ancient Story, Home and the Meditian, 218 a 173 B.C., são abordadas as preocupações das comunidades italianas sobre o declínio populacional durante o século II antes da Era Comum, destacando o impacto nas obrigações militares. A obrigação militar dos aliados latinos e italianos de atender o espírito de Roma, estabelecida por leis e tratados, influenciou as atitudes do governo romano. O recrutamento militar nos estados italianos seguia procedimentos semelhantes ao de Roma, com sensos periódicos estimulando a assimilação política administrativa. As comunidades aliadas eram registradas em uma lista militar a Fórmula Togatorum, base para as demandas anuais de contingentes aliados por parte de Roma. Então, nesse trabalho aqui desse autor, o censo tinha a ver com questões civis e militares. Perfeito? Então, é exatamente esse texto que eu falei aqui do título livre. O censo tem a ver com questões civis e militares. Então, quem se alistava, quem participava do censo eram as pessoas romanas que tinham propriedade, mais propriedades e mais bens. Aqui, nesse trabalho aqui do comentário sobre Lucas 2.1, do William Barclay, ele vai falar o seguinte, no Império Romano os censos periódicos eram realizados com duplo objetivo, duplo objetivo de avaliar os impostos e descobrir os responsáveis pelo serviço militar obrigatório. Os judeus estavam isentos do serviço militar e, portanto, na Palestina um censo seria predominantemente para fins fiscais. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, olha, o que ele está dizendo? O censo tem duplo objetivo, impostos e descobrir quem está apto para o serviço militar. E ele está dizendo aqui, para os judeus eles estão isentos do serviço militar. Então, ele está dizendo, olha, não faz sentido na Palestina as pessoas se tornarem cidadão romano, por exemplo. mas ele deixa claro aqui que esse censo ele tinha duplo objetivo. Então, o que ele está discorrendo aqui é sobre Lucas. Então, o que ele está dizendo? Olha, esse censo com o Lucas aí não faz sentido porque o censo tem duplo objetivo e esse censo aí é transformar ele em romano. então não faz sentido. Tá? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Ficou claro isso para vocês aqui? Desculpa que está meio abafado aqui, não estou conseguindo respirar aqui direito. Vocês estão percebendo que estou conseguindo respirar aqui. Beleza. Beleza. Então, eu só trouxe essa parte aqui é uma questão histórica. Para vocês entenderem o contexto do que eu vou trazer aqui de argumento, vocês precisam entender isso. O censo tinha dois objetivos. Questão de ver a propriedade, os bens e serviço militar. Então, aqui, esse estudo desse cara aqui, esse último aqui, William Barclay, está dizendo, olha, lá na Palestina os judeus eles não precisavam participar do serviço militar, então, esse censo aí é só tributação. Só que não é isso. Exatamente isso foi essa resposta do Abrantes. É o que o Abrantes tentou aqui argumentar, dizendo, olha, não é, Jesus é impossível, é impossível Jesus ser romano e esse censo aí, olha, o que você está trazendo aí não faz sentido. Eu vou mostrar que faz sentido, tá? E, novamente, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação, estamos falando aqui de um personagem dos evangelhos, eu não estou falando de um Jesus histórico, isso tem que ficar bem claro até o final desse vídeo, senão você vai com certeza, se você não entender essa parte que eu estou falando de um Jesus fictício, eu tenho certeza que hoje ou amanhã você já está fazendo o vídeo reputando e você vai pagar um mico tremendo, tá? Porque o que eu vou trazer aqui hoje para vocês aqui não tem reputação, tá? Jesus soldado, é? Soldado não judeu, né? Jesus cidadão romano, vamos lá. tentativas frustradas em reputar a nossa proposta. Uma pessoa real, presta atenção nesse aqui, ó, esse aqui é um detalhe importante, se você não entender isso aqui, você não vai entender o vídeo. Se você não entender isso aqui, você não vai entender esse vídeo, aí vai falar um monte de merda. Ó, uma pessoa real pode nascer de uma virgem, andar sobre o mar, curar paralíticos, transformar água e vinho, prever o futuro, voar sem equipamentos, ressuscitar? Sim ou não? E aí, galera, uma pessoa real pode fazer tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, sim ou não? Só sim ou não? vocês estão sacanados. Calma, pessoal, fala, não, vamos primeiramente, depois eu parto para outra, tá? Bom, eu quero primeiro uma pessoa real. legal. Ah, exatamente, a Angela pode aqui, não, beleza. E quando ninguém está vendo? Quando o Anderson era hoje, não, o Glaucio não pode, beleza. é isso que eu queria, exatamente isso. Não, agora presta atenção na próxima pergunta, aí vocês vão entender, vocês vão entender o que eu vou trazer adiante, tá? Presta atenção aqui, tá? Vamos lá. Espera aí. O Brasil tá falando, Francis, pode não ser remunerado pelas lives, mas se diverte. A Dilêna vai estar dizendo também não. Vamos lá, então, galera. Então, agora, aqui, então, uma pessoa real não pode nascer de uma virgem, andar sobre o mar, curar paralíticos, transformar o vinho, prever o futuro, voar sem equipamento ou ressuscitar. Agora, vamos ver o seguinte, o Jesus dos evangelhos podia nascer de uma virgem, andar sobre o mar, curar paralíticos, transformar o vinho, prever o futuro, voar sem equipamentos e ressuscitar? sim ou não? Sim ou não? O Jesus dos evangelhos? O Cristian falou que sim. É romano? Pode. O Brasil preterista falou que sim, agora está ok. O Pedro falou que o papel aceitou tudo, sim. A tinta, Anderson falou que sim, o Dino Solo falou que sim, sim. aí sim, exatamente. A Angela falou que não, não, não. Eu vou mostrar que sim. gostou de pensar que as histórias, mesmo lugares reais, eram mangás da época. Exatamente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, veja. uma história real, é impossível. Porém, nos evangelhos pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, em uma história fictícia, Jesus pode andar sob as águas, pode voar sem capa, sem equipamento, transformar água em vinho. Pode, porque ele é um personagem fictício. quem tem o domínio é o autor. É ele que tem o autor. O autor, por exemplo, pode fazer o Homem-Aranha perder os poderes. Não sei se você assistiu o filme do Homem-Aranha, do Superman. O Superman, por exemplo, o autor criou uma pedra, a Kriptonita, que, quando colocado perto do Superman, ele perde o poder. Ele não voa, ele não tem mais força, nada. o autor criou esse tipo de informação. Então, sim, em uma história real, tudo isso aqui Jesus não podia fazer. Mas, na história dos evangelhos, pode, porque Jesus dos evangelhos é fictício. É isso que vocês querem, que eu quero que vocês entendam, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó. Antes de apresentar os argumentos em relação à cidadania de Jesus, é preciso ter em mente que não estamos nos referindo nem a fatos reais e nem ao personagem histórico. Isso aqui tem que ficar claro pra vocês. O Jesus apresentado é aquele personagem fictício das narrativas dos evangelhos. Entre as passagens fictícias dos evangelhos, como o nascimento original, andar sobre água, transformar água em vinho, voar, a ressurreição de mortos, temos também os eventos do julgamento, crucificação e o censo de Augusto. Ok? Ou seja, então, além dessas coisas que vocês acham possíveis em uma história real, a história também do julgamento, crucificação de Jesus é fictício. Isso já mostrei pra vocês aqui, é fictição. Então, não importa que na história você tem Pilatos, é um personagem real. Só que ele está ali dialogando, ele é um personagem ali também. Ele está dialogando com Jesus, que é um personagem fictício, não é uma história real. Perfeito? Não, depois, no final, até eu posso abrir. o pessoal já está querendo entrar aqui pra recrutar aqui. Vamos lá. O Augusto aqui, mandou 20 reais aqui, um super sticker. Obrigado, Augusto, valeu muito. Augusto César Fortunato Ramos. O Alexandre não existe super-herói que não seja os Estados Unidos. Veja as cores da bandeira da bandeira americana. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, se você entendeu isso que eu trouxe aqui, nós vamos falar aqui sobre Jesus fictício. Nós vamos falar sobre eventos fictícios. Não é sobre história real. Então, veja que o Abrantes, inclusive, fez um vídeo refutando essa questão do do Jesus Romano e ele trouxe exatamente isso. Ele falou, olha, Francis, refutei você porque é impossível isso que você está falando. Porque o censo romano, Jesus é impossível ele participar do censo romano por isso, por aquilo. Historicamente isso é impossível. Sim! Historicamente é impossível. É isso que eu trouxe na outra live. Eu mostrei, olha, tudo isso é ficção. A cena, o censo é fictício. Logo, Jesus que eu trouxe é fictício. Então, não adianta você, meu amigo, minha amiga, querer reputar isso que eu vou trazer aqui para vocês trazendo argumentos históricos. Não adianta, porque não é disso que se trata esse argumento aqui. Ah, eu disse, da outra vez eu disse assim, ó, disse para o Érico Abrantes, olha, o único jeito de vocês me refutarem é provar que o senso de Lucas, que Lucas não escreveu sobre o senso, primeiro, é impossível. E outra, que eu adulterei todos os textos que eu trouxe aqui, eu adulterei. Se vocês provarem isso, pronto. Mas, o que eu trouxe aqui para vocês, e vou trazer novamente, é isso. Os autores do século quatro, cinco, estão se baseando no personagem fictício. Não é história real. Então, não adianta você, meu amigo, minha amiga, querer refutar, trazer novamente esse argumento que eu já dissolvi. Já puxei a descarga e foi para o ralo já essa merda. Meu amigo Flávio e os cristianos, algum comentário específico? Boa noite, obrigado pelo convite novamente. assim, o que eu acho muito estranho é que os mesmos argumentos que descredibilizam geralmente o Jesus histórico é o que estão tentando descredibilizar você, Francisco. Então, é assim, eu acho muito estranho a pessoa não se atentar para isso, né? ela dizer, ah, é quarto século, quarto século não vale, quinto século não vale, depende, depende, não é sempre assim, gente, não é sempre assim, não é porque a pessoa está escrevendo na distância muito longa que ela não sabe o que aconteceu lá na época, tá? Pessoas podem sim estar bem informadas. Eu acho que você tem que ter cinco autores, cinco autores falando a mesma coisa. por exemplo, você quer ver algo que é muito estranho, algo que é muito estranho é Origines estar escrevendo no terceiro século, terceiro século, acho que é isso mesmo, sobre Joséfo e não falar do testemunho flaviano, ele fala, dá detalhes, fala um monte de coisa de Flávio e Joséfo, dos livros de Flávio e Joséfo, não apenas de um, mais de um livro, mais de um volume de cada livro e ele não fala o testemunho flaviano, ele fala do trecho de Tiago, por exemplo, mas ele não fala o testemunho flaviano. E aí? Exatamente, ele leu, ou seja, ele leu tudo, ele vai citar o livro 20 mais o 18, onde está o testemunho e ele desconhece. Não, pior ainda, ele fala do 18, fala da parte do João Batista, por exemplo, que está um pouquinho mais para frente que a parte do testemunho flaviano. Quer dizer, é o mesmo livro, ele leu aquele livro, ele sabe o conteúdo daquele livro. Aí ele fala do João Batista, mas não fala do testemunho flaviano. Então, e ele está falando no terceiro século. Aí você invalida porque ele está no terceiro século? Não, você não invalida, ele está entregando ouro para a gente, ele está entregando a rapadura. Simplesmente, é um fato importante demais em qualquer época, não só naquela época, no primeiro século ou hoje, que não poderia simplesmente passar um branco. Flaviana diz que Origines cita o testemunho flaviano? Não cita. Da onde, qual, da onde, da onde o pessoal tirou isso? Ela acha que ele cita, porque o que que acontece? Origines, ele fala de José em três momentos do livro, contra Celso, em três momentos. num ele fala diretamente sobre Moisés, o outro ele fala diretamente sobre o trecho de Jesus através de Tiago, Tiago, o irmão do Jesus ou dito o Cristo, você que lá, e tem um terceiro momento que ele mistura várias coisas, que o origem é meio assim, ele é meio de orelhada e faz algumas coisas. E lá, se você ler com os olhos de um teólogo que está acostumado à fonte Q, à fonte J, à fonte não sei o que lá, essas fontes doidas aí que o pessoal inventa, tira, tira, sabe-se lá da onde, aí você acha que ele está falando sobre o testemunho, mas ele não está. Ele está só misturando ali a coisa do Tiago com mais algumas outras coisas ali, mas não fala. Não fala. Exato. Então, obrigado aqui, primeiro o Galileu Flávio Salvatore aqui, Salvatore, mandou 10 denários aqui para nós. Então, novamente, eu vou falar para vocês, vocês prestaram atenção no que eu trouxe aqui. Nós estamos falando aqui sobre um Jesus fictício e um vento fictício. Inclusive, o próprio senso é fictício. É fictício. vários, vários historiadores já fizeram livros aí trazendo, olha, esse senso aí não faz sentido, por que eles estão dizendo que esse senso não faz sentido? Exatamente pelo que eu trouxe para vocês aqui do senso lá do Tito Livio. Ele diz lá que o senso tinha questões civil-militar e as pessoas tinham que ter posses, tinham que ter propriedades, tinham que ter muito bens. Então, esse é o problema aqui do Abrantes quando ele veio dizer, olha, Jesus não pode ser judeu porque ele era pobre. Só que Lucas, ele dá um jeitinho, porque ele é o dono da caneta. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Presta atenção que eu vou trazer aqui agora para vocês. Isso aqui eu já trouxe para vocês aqui em outra live. Então, veja aqui nesse site aqui da BBC, é uma matéria aqui do Edson Veiga, ele vai falar sobre essa questão da paixão, morte de Jesus e ele vai trazer aqui uma informação do Chivitarese. Ele diz assim, para Chivitarese os relatos que existem dando conta de acontecimentos entre prisão de Jesus na madrugada de quinta para sexta, a sua crucificação horas mais tarde não são históricos, são teologia. Ok? Então, crucificação e julgamento é teologia. Logo, ah, mas Flances, o Pilatos existiu. Se Pilatos existiu, então a história é real. Não. É um personagem real colocado numa história fictícia. Então, eles dialogam, tá? É a mesma coisa que o Homem-Aranha bateu um papo com o Obama. Então, você tem um personagem fictício conversando com uma pessoa real. É isso. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, veja, crucificação e julgamento de Jesus é fictício. Você tem personagem real ali? Tem. Herodes era real, Pilatos real. Mas o Jesus ali, ele não é real. O Aslan, no livro Zelote, ele diz assim, o chamado julgamento diante de Pilatos é uma invenção. Então, não é eu, Francis Careca e o Christian que estamos dizendo isso. São os autores que dizem que isso é invenção. Esse Kier, Nicholas Kier, aqui, em God, the Reason and the Evangelicals, de Case Against Evangelical Rationalism, acho que é isso, né? Meu inglês de Books and Table aqui vai rasgando. Ele vai dizer o seguinte, aqui, ó, não há registro de César Augusto decretar que todo mundo deveria ser escrito. ou seja, julgamento fictício, crucificação fictício, ressurreição fictício e senso fictício. Então, por isso, eu digo pra vocês, não adianta vocês quererem recrutar isso aqui trazendo argumentos históricos. Não adianta, porque a gente não está tratando de questão histórica. Então, quando eu disse que ia provar que Jesus era humano, eu não estou falando do Jesus histórico, eu estou me referindo ao Jesus dos Evangelhos. esse eu vou provar pra vocês. Eu não vou me envolver com Jesus histórico porque eu não sei aonde encontrar essa informação, tá? Antônio Abrantes, então, na live anterior, ele disse o seguinte, ó, primeiro ponto, Jesus no relato dos Evangelhos é açoitado e um cidadão romano não era, não seria açoitado, ele teria o direito de não ser açoitado. Esse foi o argumento do Abrantes. Ele está dizendo, olha, Jesus no relato dos Evangelhos é açoitado e um cidadão romano é impossível ele ser açoitado. Novamente, ele trazendo questões históricas, né? Aí ele diz assim, ó, esse é um ponto, segundo ponto, Jesus era um carpinteiro de classe baixa, ele não tinha riqueza nem status social para ganhar cidadania romana. Estou me baseando no livro de Martin Engel. Então, esse foi o argumento do Abrantes. Vamos aqui dissolver o argumento do Abrantes aqui em um minuto, Cristiano. Vamos lá. Paulo, sendo um cidadão romano, foi decapitado por Nero sem direito a julgamento. Então, no livro Atos de Paulo, isso aqui é início do século II, Atos de Paulo, capítulo 10, 3, vai dizer assim, e entre muitos outros, nossa, estou precisando inspirar aqui, e entre muitos outros, também Paulo foi trazido preso, a quem todos os seus companheiros de prisão atendiam, de modo que César, César aqui é o Nero, percebeu que ele estava sobre o acampamento. E quando César ouviu isso, ele ordenou que todos os prisioneiros, ou seja, todos os cristãos fossem queimados no fogo, mas Paulinho da Pamonha fosse decapitado conforme a lei dos romanos. E aí, Cristian, Paulinho era romano e foi morto sem julgamento, foi decapitado de acordo com lei romana. Então, veja aqui, o que o Abrantes está dizendo, olha, se Jesus fosse romano, ele não podia ser açoitado, porque ele é romano. Então, como que ele vai resolver isso aqui, Cristian? Nero decapitando Paulo, Paulo não é romano? Qual é a saída que o Abrantes e o Érico vão achar? Aí Lucas, veja que ele diz assim, antes de você falar, peraí, ele diz assim, ele disse lá, então, Jesus não podia ser romano porque o romano não pode ser açoitado. Aí ele diz que Jesus não podia ser romano através do censo porque ele era pobre. Olha a saída estratégica que Lucas, o autor, criando o personagem, uma história ficção, olha o que ele diz aqui, Lucas apresenta a família de Jesus como tendo duas propriedades, ou seja, não eram pobres. Ele diz assim, todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galileia da cidade de Nazaré à Judéia até a cidade da Víquia chamada Belém. Ou seja, Cristian, ele tinha duas propriedades. resolviu? Essa coisa aí de ah, o romano não pode isso, não pode aquilo, invalida, por exemplo, a própria perseguição contra os cristãos porque são cristãos romanos até onde eu sei que estão sendo perseguidos. São cristãos judeus e estão sendo perseguidos com ou sem julgamento? Até onde eu sei, grande parte ali não está sendo julgado, não é? Então, vale para quando? Para qual época? Para quem exatamente essa questão de romano tem que ser sempre julgado? Não tem? Dependendo do crime, não tem. Se você pegar, por exemplo, em Flávio José, isso eu vou pegar lá do lado dos judeus, tá? O Flávio José, para quem conhece esse personagem dos quadrinhos, vai lembrar. Não sei se vocês lembram do Juiz Dredd. Ele é um personagem super famoso. O Juiz Dredd, ele era policial, ele era juiz e ele era carrasco, tudo ao mesmo tempo. O próprio Flávio José, ele era o Juiz Dredd da época dele. Ele ia lá, pegava quem estava fazendo as coisas, já fazia o próprio julgamento ali mesmo e já era a espada. dependendo do crime que se cometia em Roma, era do mesmo jeito, tá? E isso aí, Flávio José fazia também a mano de Roma, não só a mano do Agripa lá, se eu não me engano. Então, existe sim essa figura do, do, do sei lá qual o nome exato, né? Mas da pessoa que vai lá para definir, dependendo do crime que está sendo cometido lá. Jesus, se fosse para ser, digamos assim, enquadrado, em algum crime, né? Vamos colocar assim dentro o que fala muito o professor Oswaldo, por exemplo, que Jesus era um guerrilheiro, vamos dizer assim, né? Que ele era contra o império, então ele estava fazendo algum tipo ali de guerrilha contra o império. Isso era o tipo de crime que não existia julgamento. Morria no campo de batalha, morria contra o soldado romano, tá? Não tinha dessa. Vamos pegar o guerrilheiro e levar lá para ser julgado, lá para ver se ele é guerrilheiro mesmo. Por exemplo, entre Jesus e Barrabás se escolhe Jesus, né? Se liberta Barrabás. O que ninguém fala, ninguém lembra, é que Barrabás é esse dito guerrilheiro e Barrabás jamais, jamais seria solto por um. Jamais. na verdade, ele não ia nem chegar ali. Então, é outro problema que tem ele para ser resolvido. Ele pergunta para Jesus assim, olha, os judeus querem matar você, você não tem nada a falar, estão dizendo que você é o rei dos judeus, é isso mesmo? Ele diz, você está dizendo isso, ou seja, ele concorda. E Pilatos quer soltar, eu acho ele inocente, olha que maluquice, ou seja, então a gente percebe que a história é irreal, é inventada. Tá, é por isso que tem sonho da esposa do... É possível isso que o Cristian está falando aqui, tirar um um guerrilheiro ali, um sedicioso e colocar um inocente? Sim, a história fictícia isso é. Então, o julgamento de Jesus nos evangelhos, beleza, ele aconteceu. Por que que aconteceu? Porque é uma história fictícia. a gente não pode negar isso. Então, Jesus voou, voou, Jesus nasceu de uma virgem? Nasceu. A gente não pode negar isso, pessoal. Agora, o que a gente não pode aceitar é que, fora dos evangelhos, uma pessoa faça tudo isso e que o julgamento de Pilatos aconteceu daquela maneira, não, nunca aconteceria. E a mesma coisa é o senso. O senso é impossível. Uma história real, Jesus se transformando no cidadão romano no senso, é impossível. Não para o autor, para o personagem, Jesus, é isso que a gente está trazendo aqui. É igual, vou pegar outra coisa de quadrinho de novo, né? Que lá no meio do filme, alguém chega para o Homem de Ferro e pergunta, você sem essa armadura, você é quem? Aí ele mete lá, eu sou milionário, filantropo, inteligente, bonito, sei lá, o que mais? você não pode limar a teologia simplesmente. Você sem a mão divina aí é quem? Ah, eu sou boa pinta, eu tomo uns vinhos aí com os bacana, eu sou comilão também, gosto de uma comida boa, sou amigo dos publicano, faço uns negocinhos aí também, de vez em quando, uns feitiços aí. Então, você não pode. Amorizou o judeu. Ah, tira a teologia de tudo. Está muito elogizado isso aí, isso aí é tudo invenção. A gente sabe que é invenção. Só que é uma invenção que está ali para compor o personagem. Se você tira tudo aquilo ali, tem objetivo. tudo ali tem objetivo. Se você tira isso, perdeu o objetivo. É a mesma coisa que o Homem-Aranha. Se você tirar os poderes dele ali da aranha, atômica que mordeu ele, pronto, não tem história. Então, tem que ter isso. Exatamente. O Homem-Aranha, sem o poder da aranha, sem o uniforme, ele ia estar fazendo Uber agora. é um fudido. O José mandou 10 denários aqui. Oi. Oi, José. Boa noite. Então, galera, então é isso. Então, presta atenção aqui. Nós estamos falando de um personagem fictício. Então, veja, a desculpa do Abrantes foi dizer que é impossível Jesus ser um cidadão romano porque ele foi açoitado. O cidadão romano não era açoitado. A gente mostrou aqui que não. Paulo, por exemplo, foi decapitado. O que que Paulo fez de ruim para Roma? Nada. Ele estava pregando uma religião. Não fez nada de mal. Então, ou seja, a história de Paulo também é fictícia. Se você for entender a história de Paulo como real, você tem que explicar isso. Porque, veja, o que a gente está dizendo aqui não é que não existia leis em Roma que podiam fazer tudo isso, perseguir os cristãos daquele jeito. Não. É que as pessoas, por exemplo, o Nero fez isso, o Domiciano, ele matava pessoas ali do Senado e arranjava qualquer desculpa. E é por isso que eles perderam o poder. Mas você não pode dizer que isso é impossível de acontecer porque aconteceu. Cidadãos romanos foram crucificados. Então, não é impossível. O que acontece é que vai contra as leis romanas. Isso sim. Mas não é impossível. Então, dissolvido aí esse argumento do Abrantes aí dizendo que Jesus não pode ser romano porque não pode ser aceitado e porque era pobre. Não. Ele não era pobre. O pai dele tinha duas propriedades. Ele morava em Nazaré e ele alugava, né, Cristian? Alugava lá a cidade de Veraneio lá para as pessoas e aí ele teve que sair de Nazaré e ir para a Judéia, para Belém. É, na verdade, ele tinha um... O cidadão romano ia para lá e ele alugava a casa lá. Então, ele tinha duas propriedades. Então, o argumento do Abrantes é que, ó... ele tinha um sítio em Nazaré, né, mas ele morava na metrópole, né, morava em Belém. Vamos continuar aqui. Então, veja aqui também o... Tem esse texto aqui do Martin Hengel aqui, no The Pre-Christian Paul e ele vai falar aqui sobre o seguinte. Martin Hengel diz que na Guerra Judaica de 66, o procurador Gessius Florus crucificou dois judeus que eram romanos da classe equestre. Olha só, Cristian. Então, temos dois judeus que se tornaram romanos provavelmente participaram do censo só que ele matou esses dois. Ó, ele também relata que alguns romanos também foram executados por autoridades humanas em Hodes em 44. Tá? Então, tá nesse livro aqui do Martin Hengel página 7. Aqui tá a passagem que ele fez a referência de... Tá em Flávio José pro livro 2, capítulo 14. Diz assim, E o que tornou essa calamidade mais pesada foi esse novo método da barbárie romana. Pois Florus se aventurou a fazer o que ninguém... Olha só o que ele tá dizendo. O que ninguém havia feito antes, chicoteando e pregado na cruz diante de seu tribunal e apesar de serem judeus de nascimento, igual Paulo e Jesus, não obstante, eram de dignidade romana. Então, sim, Jesus poderia ser romano e morrer pelos romanos. Assim como Paulo, tá? Só que o que ele tá dizendo aqui, ó, isso não era algo tão comum. Vocês entenderam? É possível? É possível. Mas ele tá dizendo, ó, foi uma coisa abominável um romano matar romano. Isso não é aceito. Então, quando a gente fala aqui pra vocês sobre as perseguições, que é inverídico também, é isso. Porque é impossível um romano matar romano só porque ele acredita num deus diferente. Isso nunca aconteceu. A gente encontra isso aonde, só, Cristian? No Novo Testamento. História real, a gente não vê isso. Então, esses dois judeus aqui, que eram da classe sequestra, eles estavam envolvidos ali, né, num, num, numas, numas brincadeiras ali, numas travessuras ali, que não foi muito bem aceita por Flores, e ele matou. Tá? Então, vamos continuar. Então, veja bem, então, essa questão de dizer que Jesus não podia ser romano historicamente, não se sustenta aqui, porque a gente não está falando de história, a gente está falando de ficção. Aí, Cristian, olha só aqui quem que refutou nós aqui, ó, o Tony Silva. Tony Silva, para quem não conhece, é um grande filósofo brasileiro, ele já refutou, ele é o criador do, do termo ateós, do grego antigo, indo-europeu. Esse filósofo aqui, ele já refutou o David Ribeiro, Josiel, Primo Ateu, Fábio Luiz, e, acredite, Cristian, o professor Alessandro Neves. É um pica das galáxias, cara, né? Pica das galáxias, cara, aqui. E agora, ele refutou aqui, ele diz assim, Jesus Romano no senso de Lucas, no que tange o método, olha como ele fala difícil aqui, Cristian, no que tange o método da múltipla tentação, seu argumento não se sustenta. Falando isso pra mim, né? Pois as citações por você citado usando esse método, terá que provar que os mesmos não têm correlações entre si. O que ele está dizendo aqui? que o Paulo Horózio, Juliano, o Afarrate, o Ambrósio, Cirilo, eu tenho que provar que eles não têm uma relação entre eles. Ah, sim, que não seja uma, como é que fala? Prova circular, né? É, o que ele está dizendo aqui, assim, que eles, ele está dizendo aqui que eles se conheciam. né, então eu tenho que provar o contrário, que eles não se conheciam, né? Ah, então... Mas de acordo com os fãs, as suas palavras já está refutado, que ora são citações de paz da igreja que logo assim, sendo compactuam da mesma ideologia, ou crença, e ora são os falianos. Ah, então eu vou concordar com ele. Deu uma enganação, só faltou algumas vírgulas aqui pra gente entender mais. que também, de acordo com as suas palavras, logicamente compactuam da mesma ideologia ou crença. Considere-se refutado. Aí ele continua dizendo assim, ó, Cris, peraí, ó. Há algum registro, ele está fazendo uma pergunta aqui, na verdade, pro inteligência artificial, né? Então ele perguntou assim, ó. Há algum registro histórico de Jesus ter se tornado cidadão romano após o senso crino? Então ele perguntou aqui pro inteligência artificial e a inteligência espiritual ficou pra ele. Ele falou assim, ó. Não há registro histórico confiáveis que indique que Jesus tenha se tornado cidadão romano após o senso de Quirino. Na verdade, o evangelho de Lucas menciona um senso que ocorreu durante o governo de Quirino, mas não há evidências históricas corroborando especificamente esse senso ou qualquer implicação de que Jesus teria se tornado cidadão romano como resultado dele. Só que tem um problema nesse argumento do nosso filósofo do Ateós. porque olha só um dos caras que eu trouxe lá Juliano Aposta ele vai dizer, ó Jesus foi proclamado entre vocês foi um dos súditos de César ou seja, cidadão romano e ele vai usar o que é o argumento dele? O senso de Quirino. Ou seja, a refutação de Tony Silva, o filósofo do termo Ateós, do grego antigo, baseado no ínto europeu, dissolvido. Primeiro, os autores não tinham nada a ver com as questões dos flavianos em relação aos evangelhos. Não sei de onde ele tirou isso que eles estavam ali envolvidos com a história dos flavianos no evangelho. Não sei de onde ele tirou isso. Segundo, os autores não se conheciam pessoalmente. Logo, não havia uma relação direta entre eles. Eles nunca compatuavam entre si. Porque uns são do século V e outros do século IV e cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Eles não eram conhecidos. E, terceiro, meu amigo Tony Silva, Juliano era contra os cristãos e não a favor. Exatamente. Por isso que ele chama apóstata. Sim. Então, ele diz assim, olha, está refutado porque todos eles compactuavam da mesma ideia. Não! 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 E tem outro porém, o Francis. É isso aí que o cara não pensa quando fala isso, né? Se for para colocar todo mundo no mesmo balaio, os evangelhos é tudo mesmo balaio. Mas, não. Os pais da igreja é tudo mesmo. Não, peraí, se está dizendo que o Tony não pensa, ele é livre pensador. Ele é livre pensador. Se ele vai colocar tudo dentro do mesmo balaio, vai falar, não, isso aí é tudo em iniciação circular, né? Então, não pode. Porque, na verdade, a origem, a fonte é tudo a mesma. Tá, então, o evangelho é tudo a mesma coisa, tudo vem da mesma origem. Então, taca fogo em tudo, já era o cristianismo. Você acabou de acabar com o cristianismo. Pronto. É assim que você quer jogar? Se as regras que você aceita são essas, você acabou de aniquilar o cristianismo, cara. Sinto muito. Tá, a gente ainda quer brincar um pouquinho com esse negócio aí. Então, veja o que o Tony falou. falou que todos ali compactavam da mesma crença, e não é verdade. Tá? Então, meu amigo, assim, a tua reputação assim foi que nem uma merda que eu coloquei na privada e dissolvi ela assim, ó. Mas, fique à vontade, eu tenho certeza, né, Cristian, que o nosso amigo filósofo, ele vai usar o conhecimento do ateuóso do greco antigo para refutar a gente, e aí vai ser pesado. Para um filosofez aí que derrotou aí um monte de gente aí por por nocaute, né? Nocaute, né? Tipo o Mike Tyson, né? No primeiro assalto, sem arrego. E eu tô achando que o filosofez aí tá meio fraco. Ele é livre pra pensar, né? Mas não é tudo que a gente fala que é pensamento, tá? Vamos continuar aqui, então, aqui. Espero que vocês estejam entendendo aqui o o que que eu tô trazendo aqui pra vocês, hein, galera. Aí o Abrantes, aqui, ele vai continuar dizendo o seguinte, aquilo que a gente aquele dia discutiu com ele, né, Cristiano? Ele diz assim, ó, Orozio tá no século IV, a igreja já tá junto com o império romano, cheio de benefícios e privilégios. A igreja não está querendo perder essa bocada. Esse é o argumento dele, olha, eles estão ali dizendo que Jesus é romano, porque eles estão junto com a igreja e não querem perder. essa bocada. Então, eles estão passando pano, né? Esse, olha o argumento do Abrantes, ele diz assim, ó, os bárbaros estão invadindo o império romano de tudo quanto é lado. Então, Orozio e Agostinho também vai estar nessa discussão quando ele escreve a cidade de Deus. Ele tá descrevendo ali o império romano. Naquele momento é uma coisa divina, ele tá citando e dando esse cenário. Então, Orozio, naquele momento, falou, olha, inclusive Jesus era cidadão romano, então ele tá dentro dessa linha de defender o império romano e atrair os cristãos para a defesa mera apologia do século IV. Então, esse é o entendimento do Abrantes. Então, qual que é o problema do Abrantes aqui, ó? Então, ele diz assim, então ele tá dentro dessa linha de defender o império romano e atrair os cristãos para essa defesa mera apologia do século IV. Só que tem um problema. Autores romanos e gregos do século IV e V que criticavam os romanos por suas perseguições aos cristãos e não passavam pano pra Roma. Eusébio, Lactâncio, Sufício Severo. Esses estavam juntos, Christian. Então, se o argumento do Abrantes fosse fazer sentido, esses caras aqui teriam que falar a mesma coisa. O que eles estão fazendo no livro deles? Criticando Roma. Dizendo que eles estão matando e perseguindo os cristãos. Não era pra eles estar defendendo aqui? E nós temos um problema novamente aqui na fala do Abrantes que é o imperador Juliano. Juliano, o imperador, era contra os cristãos e não estava preocupado em defender o cristianismo. Então, novamente, o argumento do Abrantes aqui não faz sentido. E o Érico, ele compactou com isso. Ele diz assim, o Abrantes foi genial. Olha só, o Érico, foi genial. Quando você questionou ele e ele falou de Cirilo, está falando no século V. Juliano, está falando no século IV. Ambrósio, está falando no século IV também. Então, são todos autores tardios que não... Olha o que ele fala aqui, Cristian, que você, inclusive, você comentou isso. São autores tardios que não servem para refutar ou falar de Jesus histórico. Nós não estamos falando de Jesus histórico. São todos que estão ali. Ali é teologia. Eles fazem teologia. Inclusive, eles querem fazer apologia sem o Império Romano, porque ali muitos já são romanos. Aí, o Abrantes diz assim, e é muito complicado você pegar um documento do século IV para tirar algo histórico do Jesus histórico. Muito complicado. E Eurósio tem esse interesse em defender do Jesus romano e jogou essa. E aí, Cristian? Posso falar novamente? Vou falar mais uma vez. O século IV é complicado? Imagina o testemunho Flaviano que na versão mais aceita, que é a versão sem as picaretagens da teologia, que eles dizem, que é para ser um Jesus terreno, um Jesus humano, que tira todas aquelas partezinhas lá, o Cristo, ou a pessoa que era não sei o que lá, se é que podia chamar de pessoa, tira aquela coisa de divindade, né? Sabe de quando é essa versão aí? Essa versão é uma tradução de uma outra tradução de não sei o que lá, é mais ou menos um estudo de alguém lá do décimo século. Do século X, se eu não me engano. Tá? E quem fez o estudo de novo recentemente no tempo moderno, hein? Foi alguém, hein? Por volta de 1900, eu não lembro quando, tá? Quer dizer, se a gente não pode considerar alguém do quarto século, imagina alguém que tá depois, né? E bem depois ainda. Sim. O Christian, olha só, então, por exemplo, o Abrantes e o Eric, eles pegam o texto do Agapius e eles concordam que o Agapius fala do Jesus histórico. Aí vale. Aí vale. Você entendeu o problema? Aí vale. Tá no século X, mas Agapius tá defendendo o testemunho e plaviando, então vale. Exatamente. E o Agapius ainda pega um texto que tá em árabe, se eu não me engano, tá? Já passou por três, quatro línguas, ela sabe-se lá pra onde passou. E passou até pela cabeça de um outro lá que ele escreveu de orelhada, do que ele lembrou, né? Não pegou. Não, em pior, Agapius tá usando Eusébio, não José. Eusébio. Exatamente, tá usando Eusébio. E é do século IV, Christian. E é do século IV e não pode ser usado pra defender o Jesus histórico. Cancela. Cancela o testemunho e o Flaviano. Peraí. Se for pro grego, piora. É bem por aí mesmo. Se for pro grego, piora ainda. Não tem nem grego ainda nesse aí. Esse aí é árabe. Então, pessoal, então mais um argumento aqui já dissolvido, tá? Pra você que acho que estava aí puto da vida dizendo que o Abrantes e o Érico tinham reputado eu e que eu deveria ter fechado o canal naquele dia, então tô mostrando pra vocês que não, tá? Só não trouxe esses argumentos aqui porque aquele dia eu tava muito puto. Eu tava muito puto e não trouxe esses argumentos. Então agora eu estou falando calmamente estou aqui dissolvendo todos os argumentos aqui, tá? Estou mostrando, presta atenção, galera. se você está pensando em fazer uma refutação desse vídeo, eu tô dizendo pra vocês, vocês vão passar vergonha. porque não tem o que refutar desse vídeo aqui, tá? Não tem. E isso que eu acabei de falar, quem tá falando não sou nem eu, tá? Quem tá falando é o próprio Crossan, tá? Então se for procurar, já vai no Crossan, tá? Não me enche o saco. Vai direto na ponte. É, vai na ponte. Lá na Crossan, lá é só procurar. Crossan, testemunho em Flaviano, é pronto. Vamos continuar aqui. Então veja que o... Veja que o Érico falou assim, o Érico Abrantes tá dizendo que o Cirilo, o Juliano, o Ambrósio estão fazendo aqui apologia aos humanos. E isso é no século 4 e 5 que acontece isso, Cristian. Vamos retroceder um pouquinho, Cristian, essa história aqui? Olha Irineu. Irineu está onde, Cristian? No século 3. E ele está falando aqui, ó. Se se fizer uma comparação entre nós e eles, ou seja, cristãos e os judeus, quem pareceria ter recebido mais justamente? O povo que recebeu dos egípcios, que lhe eram absolutamente devedores, ou nós que recebemos dos romanos? E das outras nações que não nos devem nada disso. E além disso, os romanos deram a paz ao mundo de forma que podemos viajar sem medo por terra e por mar onde quer que desejemos. fazendo, ele está, ao mesmo tempo que ele está dizendo que os romanos estão perseguindo, ele está falando uma coisa contraditória, ele está dizendo, ó, graças aos romanos a gente está podendo pregar no mundo inteiro. É, ele faz uma exaltação. Apologia. É, apologia, uma exaltação aí, se eu não me engano, o conceito da Paideia que tinha lá nos gregos, e hoje a gente vê como um conceito de eurocentrismo, por exemplo, né? Isso aqui que ele está falando dos romanos é, falam, não, os romanos são perfeitos, eles é que trazem a paz para o mundo, eles que trazem a sabedoria, eles que trazem tudo, né? Não mata ninguém, não escraviza ninguém, não estrupa a mulher de ninguém, né? Quer dizer, o romano, na visão dessa pessoa, é tudo de bom. E como é que esse romano, na página 2, está perseguindo todo mundo? E o que significa isso? É narrativa, pessoal. Então, você tem que entender, você tem que tirar o que é narrativa e o que é real. O que é real? O que é real é isso, eles podiam andar livremente. O que é narrativa? São as perseguições. Porque você não pode ser perseguido e, ao mesmo tempo, você está pregando livremente. Fecha que não faz sentido. Então, você precisa escolher uma das duas alternativas. Não faz sentido o Paulo de Atos ficar dois anos pregando livremente em Roma, dentro de Roma. E morando com o militar, recebendo visita, né? Exatamente. Vamos retroceder um pouquinho. Então, isso aqui é do século III. Vamos ver se tem mais alguém fazendo apologia antes, Cristian. Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus, Cristian. Meu Deus. autor do século I, Cristian. Fazendo apologia aos humanos. Quem é esse? Quem é o autor de Filipenses, Cristian? Está dizendo aqui, ó. Como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do pretório e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados do Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Ou seja, ele está pregando isso aos pretorianos, Cristian. Você vê, né? Aí ele diz... Deixa eu só terminar aqui o que eu já faço. O Filipenses aqui vai dizer aquela frase, ó. Saúdem a todos os santos de Jesus Cristo, os irmãos que estão comigo, enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente quem, Cristian? Aqueles do palácio de César. Quem são eles, Francis? Acabei de mostrar os guardas pretorianos. E romanos aqui, o Paulinho da Pamonha vai falar o seguinte, que vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. De quem ele está falando, Francis? A todos os que estão em Roma. São amados de Deus, chamados para saírem santos. Aí a galera vai falar, Cristian, que esses aqui são os judeus que estavam morando lá. E essa é uma das cartas consideradas uma das cartas autênticas. Autêntica, né? Carimbada. Carimbada. Selada. Selada. Então, eu não digo, não falo mais nada. Se o Paulo está falando, quem sou eu para desfalar o que ele falou? Está aí o Paulo aí fazendo apologia de Roma. Isso aí está. Então, o Samuel está falando, mas o apóstolo estava preso, então foi perseguido. Aí a gente cai de novo naquela, né? Tipo assim, como que um cara está perseguido, Cristian? Está preso e ao mesmo tempo ele está escrevendo cartas e agradecendo, criticando. O que é essa prisão? Veja que ele está dizendo, eu estou preso em Cristo. Essa é a prisão. A prisão é a Cristo, não é uma história real. Ele não está preso numa cadeia. O Inácio é a mesma coisa. Inácio, o tio Kira, ele fala igual o Paulo. Ah, estou preso. Só que ele, viaja com os romanos e ele fala assim, vou visitar a minha tia ali. Tchau. Amanhã eu volto aqui e vocês me levam para matar depois. Paulo, a mesma coisa. Paulo é levado. E tem uma, a parte, eu não lembro qual a parte agora, que eu acho que é Paulo mesmo que faz até uma comparação de escravidão, né? De uma escravidão comum, de uma pessoa que realmente é escrava de uma outra pessoa, como propriedade ou como dívida, seja lá o que for. E ele diz, não, eu sou escravo em Cristo, né? Não sei o que lá. Ele coloca isso também. Então, serve também essa comparação da prisão. Estou preso em Cristo, né? Preso na teologia. Preso nisso aí. É, exato. Vocês não vivem dizendo para a gente, ó, isso é a parte espiritual. Exatamente. Quando o Paulo está falando isso, isso é espiritual. Ele não está preso. Como que se ele está preso em cadeias, como que ele está escrevendo e está dando alô? Oi, pessoal da Itália. Oi. Olha eu aqui, ó. Ele está tão preso que... Essa história aqui é a mesma que ele deu, que a gente acabou de dizer. E um ponto ele diz, ó, estamos sendo perseguidos, e outro ponto ele está dizendo, olha, graças romanas, a gente está pregando o evangelho por o mundo todo. Ué. Pois é. E tem a parte que ele está preso lá com o Félix. Ele vira o BFF do Félix, né? É o best friend forever. Aí dizem que não. É que na verdade o Félix estava querendo dinheiro, né, dos apóstolos para soltar ele. Os caras estavam lá, ó. Ó. O Sebastião está dizendo aqui o seguinte, ó, boa noite, pregavam de dia e são perseguidos à noite. Exato. Perseguidos em sonho, então, né? De dia eles estão pregando livremente e à noite eles sonham que estão sendo perseguidos. É isso. Exatamente. Ou seja, então, o que o Érico e o Abrantes disseram aqui não faz sentido, veja. Que no século IV e V eles estão ali fazendo apologia aos romanos, então, por isso, eles criaram essa ideia de os romanos. Não! No século I já estão fazendo apologia à Roma. Paulinho está fazendo apologia. Então, mais uma refutação aí refutada. Exatamente. Aí o Érico vai falar o seguinte aqui, ó. O próprio, ele vai citar o Reza Aslan aqui, que interessante, ó. O próprio Reza Aslan, no seu livro, logo na introdução, ele fala que os evangelhos são pró-romanos, porque os evangelistas, os escritores dos evangelhos, queriam que Jesus fosse aceito entre os romanos. Então, isso que você mostra é tudo tentativa de fazer Jesus ser aceito pelo Império Romano. E eu já havia comentado isso, Cristian. Então, veja qual que é a ideia do Reza Aslan e de outras pessoas. Ó, os cristãos, eles largaram o judaísmo e criaram uma religião nova para agradar os romanos. Mas isso cai por terra, Cristian. Justamente quando você olha aqui no Talmud. Por exemplo, ele vai dizer aqui no Talmud, no Pitim, aqui em 55, vai dizer o seguinte, ó. Vespasiano disse, então, a Raban Yarnan Benzakai, ou seja, o primeiro rabino da história, eu irei a Roma para aceitar minha nova posição e enviarei outra pessoa em meu lugar para continuar sitiando a cidade e travando guerra com ela. Mas antes de sair, pergunte-me algo que eu possa lhe dar. Aí o Raban Yarnan Benzakai disse, dá-me Yarnan Benzakai e seus sábios e não a destrua. E de reposição da dinastia de Raban, André Amaliel, e não Mateus como se fossem rebeldes. Reputações reputadas. Mas, Francis, eu não entendi o que você disse nesse texto aí. O que eu estou dizendo? Então, veja que o Érico, ele trouxe o texto do Wesley Arnaz, dizendo, olha, os cristãos criaram, inventaram Jesus, inventaram, inventaram não, né? Inventaram uma nova religião, os evangelhos, deram ali uma maciada nele ali para a Roma, para poder, para os romanos, aceitarem. Só que contradiz esse texto, porque aqui o Gamaliel, ele está continuando a religião judaica, sem criar um novo Deus, sem acabar com a circuncisão, sem julgar fora os livros, as leis de Moisés. E começam os rabinos, né? Tudo isso, ou os evangelhos fizeram, julgaram fora a lei de Moisés, circuncisão, Paulo está indo contra. Então, veja que não precisou. Eles continuaram com a religião deles, continuaram. Então, de onde eles tiraram essa ideia? Então, não existe essa posição dos cristãos serem judeus e criarem toda uma narrativa para agradar os romanos. Não. Não, e tanto é que lá na cidade de Dureuropos, lá tem a rua com com o Mitreu, com a sinagoga e com a igreja. Está tudo lá, né? É século III, aquilo lá, né? Que foi descoberto. É século III. Então, não faz sentido, né? Não faz. Estão ali três religiões importantíssimas da época, tá? E cristianismo é importante, sim, a gente não discorde disso. Cristianismo é importante desde a primeira linha de João, tá? A única questão é essa. antes de João não existe cristianismo. É só isso que a gente não concorda. Mas a partir de João em diante, cristianismo é importantíssimo, tá? Para Roma é visto como uma das coisas de maior prioridade em Roma. Então, o que está acontecendo ali é que você vê, sim, liberdade religiosa de três importantes religiões. Você vê um cristianismo que está junto até com com uma religião que é uma religião de culto de mistérios, né? Que é muito cultuada pelos soldados. E até era muito similar, tá? Você vai ver muito autor falando ah, era meio similar nisso, era meio similar naquilo. A diferença do mitraísmo para o cristianismo era só uma, praticamente, alguns vão dizer, tá? Que era com relação a quem poderia ser iniciado no mitraísmo e quem poderia ser iniciado no cristianismo. Cristianismo era universal. Era sem dúvida nenhum para todos, tá? Era aberto a todo mundo. Até para as mulheres e escravos. É só não ficar falando dentro da igreja, tá? O resto você podia ir lá. Tá? É, já era assim, tá? Quem diz isso é Paulo, não sou eu, não. Agora, o mitreu, não. O mitreu, você tinha praticamente que ser soldado, ser homem e soldado e ser iniciado lá internamente. E não é assim, ah, tô aqui a escritura, toma aí, tá tudo aí já para você ver como é que é. Não, é lá, você tinha os graus, né? Então, essa era a diferença. E os judeus, a sua religião, agora, uma religião que é um pouco diferente, tá? Porque o que se tem agora é a sinagoga, é a figura do rabino, né? Essa figura do rabino é um pouco diferente de antes da diáspora, tá? Existia o costume rabínico para várias coisas, tá? O rabino já era um sábio, já existia, não era sempre que ele era chamado como rabino e ele não tinha a mesma a mesma forma de atuação, né? Que tem o rabino pós-diáspora. O rabino pós-diáspora é praticamente um bispo, né? Ali, mais ou menos, na mesma situação. Não tinha isso antes. Era tudo muito centralizado antes, né? Tudo muito dependente do templo de Jerusalém. Agora, não existe mais o templo. O templo está destruído. Por isso que precisa dos rabinos. Mas você vê, está aí, histórico, está lá, tem artefatos, tem, para quem quiser consultar, dura a Europa, tem as três religiões lá, até os dias de hoje, né? Você pode ir lá nas ruínas e analisar. Tem ruína com afrescos até nas paredes, a pintura, nas três, tá? Nas três. Sim, e sinagoga judaica que não permitia desenhos está lá. Por que isso? Porque eram romanos, gregos, que estavam cultuando a religião dos judeus ali. Do jeito deles. É impossível você ter uma sinagoga cheia de desenhos ali de deuses. Não faz o menor sentido, né? Então, quando o pessoal diz assim, olha, que existiam várias facções, né? Sadduceus, Essênios, Zelotes e Fariseus, então eles colocam o cristianismo junto. Olha, ué, o cristianismo é mais uma religião judaica. Não. Porque, veja que eles tinham questões contrárias, só que todas as facções, eles tinham algo em comum, que era acreditar em um único Deus, fazer circuncisão, e o que? Respeitar as leis de Moisés. E tudo isso é o contrário do cristianismo. Tinham dois deuses, três deuses, né? Eram contra a circuncisão, eram contra as leis de Moisés. Então, veja que não faz sentido quando a gente olha ali pro Gamaliel, ou Gamaliel, não, Benzakai, que era um fariseu, então os fariseus, na verdade, eram os novos sabinos. Eles deram continuidade à religião deles. falando pra judeus. E eram contra os cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram romanos. Então, essa história que o Érico traz, o Aslan, e outras pessoas que eu já ouvi falando aí que o cristianismo é só mais uma, foi mais uma religião judaica, me desculpe, meu amigo, mas não dá pra engolir isso quando a gente tem essa prova aí dos rabinos surgindo ali depois da guerra. não faz nenhum sentido e muitos, muitos autores de história vão dizer que tem muita coisa paralela do cristianismo com o mitraísmo, tá? Não com o judaísmo. Isso na parte de culto, tá? Como que era os rituais lá dentro da igreja e do mitreu. E vai ter igreja com o mitreu no porão, tá, gente? Ali no porãozinho. Ali no porãozinho. Porque o mitreu, ele é... Ali entrava, o cristianismo, ali entrava caras com espada, não precisava ser espada, mas eram caras com espada, né, que entrava. É. Por aí. Por aí. Senso de Lucas como ficção. Ah, apenas o evangelho de Lucas encontrou a seguinte passagem do decreto. Então ele diz lá. E aconteceu que naqueles dias saiu o decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E a tributação foi realizada pela primeira vez em Quirino, quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se. Ou seja, era um censo para alistar-se. Cada um a sua própria cidade. José subiu da Galiléia, ou seja, aquela história que vocês já sabem que José tinha duas propriedades. Ou seja, ele estava vivendo em Nazaré e ele foi para outras idades. Isso quer dizer, ele era rico. Aí, no livro aqui do Robin, Lane Fox, ele diz o seguinte, não havia necessidade de José ir para Belém, a não ser, claro, por motivos teológicos, para adaptar as profecias do Messias aguardado pelos judeus. De acordo também com Lane Fox, o evangelho descreve a cidade de José como Belém devido a sua suposta acedência de Davídica, não por sua residência. Embora José e Maria fossem de Nazaré, o evangelho sugere que foram para Belém devido a viagem da Vídica de José. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, é impossível José ter duas propriedades. Ele está indo lá para cumprir uma profecia. só que tem um problema, esse censo era feito na cidade onde ele morava, então ele não precisava sair. Então, o que Lane Fox está tentando fazer aqui está tentando dar uma arrumada no negócio, olha, não faz sentido. No entanto, os censos romanos consideravam, olha o que ele diz aqui daí, no censo romano, no censo romanos consideravam a propriedade atual, não de analogias antigas. O casal não possuía propriedade em Belém em um censo romano, não justificaria a sua mudança, contradizendo a narrativa do evangelho sobre o nascimento de Jesus em Belém. Então, o que ele está dizendo? Olha, não faz sentido isso que Lucas está dizendo, porque José era pobre, ele não tem propriedade lá em Belém, então ele está tentando ali, o autor de Lucas está inventando essa história para criar uma narrativa teológica. Então, Lene Fox está dizendo isso. Mas, exatamente isso que eu falei do início, se fosse uma história real, isso que Lene Fox está trazendo aqui, sim, mas é ficção, se é uma ficção, é possível José ter duas propriedades. Vocês entenderam o problema disso? O Érico diz assim, eu nunca vi você colocar um texto aqui distorcer o texto, não, só que quando ele está no canal dele, ele fala que eu faço isso, que eu sou desonesto. Eu vejo você fazer, aí ele diz assim, eu vejo você fazer a sua interpretação e você traz alguns outros historiadores para validar sua tese. ok, ele está dizendo aqui, e eu tenho uma interpretação, então eu vou buscar alguns autores para completar aquilo que eu estou dizendo. Eu posso discordar da sua análise final, da sua interpretação. Novamente, eu vou trazer o texto aqui do Fox, Lene Fox diz no livro dele, não se maneginaria que o imperador tivesse registrado seus surdos judeus para outro propósito. Ele certamente não estava planejando o recrutamento ou judeus estavam isentos do serviço militar no exército romano. Mas o que ele está dizendo aqui? Por que ele está se referindo aqui que os judeus não eram isentos do serviço militar? É exatamente isso, porque Lene Fox entende que o senso romano era para isso. Então, não é uma interpretação minha, meu amigo, meu amigo, minha amiga. Não sou eu que estou aqui tirando conclusões da minha cabeça. Lene Fox também entendeu isso. A mesma coisa que eu entendi Lene Fox. Ó, Robin Lene Fox está seguindo a interpretação de Tito Lívio, Alicarnasso, Paulo Orosio, Cirilo, Afarate, Juliano, Ambrose e Lucas, de que o senso do evangelho de Lucas colocava Jesus como cidadão romano. Ou seja, não é a minha interpretação, mas de vários estudiosos, tanto da antiguidade quanto do século XXI. Ficou claro isso para vocês? então não é eu que estou aqui tentando fazer uma interpretação e estou trazendo um cara para concordar, não. Então, Lene Fox entendeu a mesma coisa. Olha, o senso romano tinha questões civis mas militares. Ele está dizendo, olha, não faz sentido esse texto do Lucas porque esse texto do Lucas vai transformar Jesus num cidadão romano e isso é impossível. E sabe o que isso parece? Porque Lene Fox entendeu isso, porque é isso que está na história. Sabe o que isso parece? Isso parece tirado do sitezinho lá do Bart Ehrman. Bart Ehrman que tem essas essas marteladas assim, né? É, existe um consenso acadêmico que todo mundo pensa igual eu. Isso é balela, viu gente? Isso aí é isso aí é mentirinha de vendedor de livro, tá? Você quer cair nessa, você cai. mas esse tal de consenso acadêmico só existe na cabeça dele. Está aí na cabeça de quem acredita nele. Não existe esse consenso acadêmico, tem um monte de autor aí que pensa diferente. O Francis traz uma cacetada de autor aqui. O Scania traz outra cacetada e a gente vê vídeos, tá? Vídeos, tá? De academia brasileira que corroboram muito com a gente, tá? Você vai repetir isso que você falou aí. É só pra completar o que você falou que eu vejo que o Érico diz assim que eu trago sempre autores que concordam comigo. Christian, quantos autores eu trago aqui que não concordam comigo pra eu mostrar que ele está errado? Também traz. Fala de novo o que você falou aí porque eu falei em cima de você. Fala tudo de novo aí. Isso. Então, vou falar de novo. Bart Ehrman tem um sitezinho. A gente sabe que o pessoal pesquisa no site dele se não é de lá que está pesquisando é algum outro que está propagando o que vem de lá. Esse site dele já é bem antigo, tá? Tem videozinho dele falando que existe o tal do consenso acadêmico. Eu vou falar de novo. Não acredito nisso. Isso é balela. Tá? Isso aí. Na verdade, o que aconteceu... Eu estava conversando com o pessoal no grupo. Depois eu parei pra pensar o que era. Na verdade, o Bart Ehrman ele escreveu um livro lá por volta de 2000, alguma coisa assim, que todo mundo falou, não, o Bart Ehrman agora abandonou o Jesus histórico, né? Com o que ele acabou de escrever aqui. Eu não lembro qual era o detalhe ali, né? Exatamente. O que ele escreveu aqui já era, né? Ele abandonou de vez. Isso lá em 2000. Só que aí começaram a cobrar dele. Começaram a cobrar. Começaram a perguntar. E aí, por isso que ele começou com essa historinha, com esse papo aí de consciência acadêmica, não. Tem um monte de provas, tem montanhas e montanhas de provas sobre Jesus histórico. Mas por quê? Porque ele está sendo queimado na própria faculdade onde ele trabalhava. Ele dá aula de teologia na faculdade. Você acha que ele quer perder a catedra dele? Não quer. Perde. 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 Você acha que ele quer perder de vender livro pra cristão que quer justificar a sua fé num tal Jesus que existiu de verdade? que ninguém sabe como é? Então, é isso que aconteceu com o Bart Ehrman. Ele passou ali pelo calvário dele, vamos dizer assim. É isso que aconteceu com ele. E eu vou falar de novo. Francis traz um monte, um monte de autor que pensa diferente de Bart Ehrman. Pensa diferente de muita gente do Jesus Seminar. Essa galerinha do Jesus Seminar aí que eu vivo falando é ex-padre, é ex-coronhinha, ex-teólogo. Aí lá no final da carreira dele tá com 70 anos de idade, faz seis meses lá de história curricular lá pra falar que é historiador. É igual o nosso querido tal Silva aí, tá? Tá igualzinho, tá? Que vai lá escrever novelinha aí pra televisão aí. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Não cai na conversa com esses caras. Cai. Tem um monte de gente sim que discorda, tá? Você pode pegar vídeo da Juliana que ela concorda com a gente em muita coisa. Pode pegar vídeo do Oswaldo que ele concorda com a gente em muita coisa. Você pode pegar vídeo do Chevitarese, tá? Chevitarese é só o cara que trouxe o John Dominique croissant pro Brasil, tá? Quem? O dono do Jazz do Semino. Chevitarese concorda em muita coisa com a gente, tá? Então, vai nessa de consciência acadêmica não que você, ó, tá muito errado na sua linha de raciocínio. Muito mesmo. Muito bom, Christian. Então, vamos... Olha o que eu trazer aqui pra vocês uma informação também que eu não trouxe da vez passada. Então, veja aqui. O Lucas traz o censo de Quirino quando Jesus nasceu. Veja aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês e depois eu vou trazer isso aqui. Quer ver? Olha o que ele diz aqui no finalzinho, ó. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia até a cidade de Davi que é chamada Belém. Porque ela era a casa e é da linhagem de Davi para ser tributado com Maria, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que estando ali eles cumpriram os dias para o parto. Christian, isso é seis antes da Era Comum, certo? Época de Herodes. Perfeito? Exatamente. Só que olha quando é que acontece o censo de Quirino aqui, ó. no ano seis da Era Comum, Christian. Pô, veja que não tem nada a ver com o censo de Jesus. Vocês entenderam, pessoal? Vou ler aqui pra vocês, ó. José, no livro de Antiguidades, 18, registra que Sirenio, ou seja, o Sofício Quirino, foi enviado à Síria entre os anos seis e sete da Era Comum como governador, ao mesmo tempo em que Copônio foi enviado à Judéia como procurador. então ele vai dizer assim, ó. Então, Sirenio é o mesmo que Quirino, tá? Então ele diz assim, ó. Agora Sirenio é um senador romano e um que passara por outras magistraturas e passara por elas até ser cônsul e alguém que por outras razões era de grande dignidade entrou naquele tempo na Síria com alguns outros sendo enviado por César a ele a juiz daquela nação e levar em sua conta sua substância. Ou seja, cobrança de imposto. Copônios, também um homem de ordem equestre foi enviado junto com ele para ter o poder supremo sobre os judeus. Olha só os pulicanos aqui, ó. Além disso, Sirenio entrou na Judéia que agora era acrescentada à província da Síria para levar em sua conta sua substância e dispor do dinheiro de Arquelal. Mas os judeus embora no início tenham recebido o relatório de uma tributação hediondamente ainda assim eles deixaram de se opor ainda mais pela persuasão de Juazar. De acordo com o Joséfo não houve um censo e sim apenas tributação a qual foi cobrada diretamente de Arquelal. Não havia necessidade das famílias saírem de suas terras para essa tributação como descrito pelo autor de Lucas. Então ele diz assim agora no ano 8 agora quando o Sirenio havia agora descartado o dinheiro de Arquelal e quando os impostos chegaram a uma conclusão que foram feitos no 37º ano da vitória de César sobre Antônio em Actium. Ou seja, galera, primeiro, o ano não bate. O censo de Quirino lá de Lucas, veja aqui, Maria estava grávida isso então é 6 antes era comum 6 ou 4. Só que esse tributo de Quirino aí de Joséfo é no ano 6. E ali não tem censo. Ali é uma tributação que os judeus mandavam para Arquelal veja que ele vai cobrar de Arquelal. É Arquelal que vai resolver esse problema. As pessoas não tinham que viajar então veja que eu estou trazendo isso aqui é um fato histórico. Então, isso que eu falei para vocês, olha, não adianta você trazer informação histórica porque não é disso que se trata. A gente entendeu. Lucas criou uma, inventou uma história e ele jogou a datação toda errada mas ele tinha o objetivo. Qual que era o objetivo, Christian? Transformar Jesus em cidadão romano. Era isso que ele queria. Você não pode ir contra ele. Não, mas historicamente isso é possível. Jesus não pode ser romano porque ele foi açoitado, porque ele era pobre, porque esse senso de Quirino era do ano 6, era comum e o Lucas era no 6, antes era comum então é impossível. Não, galera, não é impossível. Para uma história fictícia, não. Se você não entendeu isso que eu trouxe aqui, me desculpe, você pode fazer um vídeo refutando a gente aqui mas você vai pagar mico, meu amigo. se vai falar um monte de merda é porque você não entendeu porcaria nenhuma. Sobre senso tem um monte de coisa. Senso, se eu não me engano, era a cada 5 anos, não necessariamente... É de 4 em 4 anos. 4, 4, né? Não necessariamente como o França mesmo disse, não precisava viajar. Existiam outras formas de se fazer o senso. Coletando impostos, por exemplo, era uma forma. moeda em circulação era outra forma. Então, existiam várias formas de você fazer a contagem conforme você precisava fazer aquela contagem, tá? Então, existiam vários propósitos no senso. Não só um único propósito. Em tempos de período de guerra, por exemplo, você vai querer recrutar, né? Você vai querer recrutar gente. Em período de paz, você vai querer ver se aquela região não tá dando lucro, se não tá dando lucro, coisas do tipo, né? E tudo isso é chamado de senso. Então, não dá pra considerar, ah, mas dá pra dizer que se pegar ali a era comum com ano de Cristo, ano domine, menos 4, menos 6, que vai dar a diferença, não dá, porque não é só o ano que tem que encaixar. Tem que encaixar tudo. Encaixar a viagem, tem que encaixar o propósito, tem que encaixar o negócio da propriedade, aí você vê que nada encaixa. Mas por que que nada encaixa? Nada encaixa porque o cara tá inventando. Pegou um exemplo lá que era fato registrado, os romanos registravam essas coisas, e pegou, vou situar mais ou menos ali, o pessoal vai engolir, vai engolir, né? Engolir um monte de coisa, engole mais essa. Enfim, então, acho que ficou claro pra vocês, o senso é fictício, se o senso é fictício, o personagem é fictício. Então, não adianta, meu amigo, você querer fazer uma refutação, é impossível você refutar isso aqui. Tá. Tá. Mas, enfim, eu tenho certeza que o pessoal não vai ouvir nada do que... Eles escutaram a primeira coisa que eu falei, fechou o ouvido e já estão preparando uma live aí pra refutar, Cristian. É que nem o rapaz lá que eu comecei a ver o vídeo dele, né? E, assim, cada dez palavras que ele fala, oito é denegrindo, né? O trabalho dos outros. Ah, eu tô falando das ideias da pessoa, não tô falando da pessoa. É, cara, não sei, viu? Não dá pra levar a sério alguém que aborda as coisas dessa forma, né? É muito diferente de você passar dias e dias analisando, estudando e fazendo levantamento pra alguém que pega uma live lá e fala, ah, não, esse trecho eu vou ver depois. Não, esse outro trecho aqui eu também vou ver depois. quer dizer, os quatro, cinco trechos mais importantes ele fala que vai ver depois. E os outros ele xinga. Bem-vindo à refutação de internet, né? E aí o pessoal vem me criticar dizendo que eu sou desonesto, Christian, que eu não entendo de história. Então, aquela live lá que eu tava puto, né, que eu não devia ter feito, eu nunca mais vou fazer essa live puto. Ah, tem que ver. É isso, galera, o pessoal me chamou de desonesto, que eu não entendia de história e que valorizava só as pessoas que estudavam. aí, aí, tentaram entrar aqui pra me refutar, pra fechar o canal. Ah, puta, uma oportunidade, vamos fechar a multiversal. Me desculpa, galera, é que sim, é que aquele dia eu não tava com muito, muito pique, não, então, joguei vocês pra fora porque não ia ficar ouvindo. Falei, olha, não vou aguentar aqui malabarismo. Começou com malabarismo, já tiro pra fora. Então, infelizmente, o Abrantes pegou aqui no mau dia, mas não conseguiu me refutar, o Érico também não, inclusive o professor Daniele, né, o Hugo Doug estava também com as risadinhas de hiena dele, concordando também, que olha, os caras aí são burros, porque os autores são do século IV, V, eles estão fora de cogitação, eles não sabem o que estão dizendo. Olha só, professor de história. Eu acho que a grande amiga dele, que ele não sabe, né, que a grande amiga dele lá falou uma vez que, não, porque a arqueologia é muito importante, é importante pra história, não sei o que lá, três vídeos depois ela tá falando, arqueologia não serve pra nada, não presta pra nada, blá blá blá. é alguém que tá na academia, gente. Então, eu não vejo ninguém aqui dentro da Multiversal Flaviano fazendo isso, né, uma hora considera ou outra hora desconsidera. E eu já vi, sim, o Francis já, olha, eu errei aqui, tô corrigindo, corrigi tal coisa, achei outra fonte melhor, que explica a melhor coisa, tá, isso eu já vi. Agora, se dentro da academia tem gente que mexe o peão conforme tá sendo atacado, né, o peão não, né, a rainha aí no caso, né, que pode ir pra qualquer lado. É, conforme é atacado mexe o peão, mexe a rainha. Quer dizer, o argumento vale uma hora pra ela a favor, outra hora não vale pra ela, contra ela. Então, aí é complicado, né, como é que você acerta um alvo que ele é um alvo móvel? Você tem que predizer onde ele vai estar, que é impossível. Que é impossível. Então, eu peço que vocês que são seguidores dessas pessoas da academia tenham também essa vontade, né, aguerrida de cobrar por coisas mais acertadas, né, pesquisas mais acertadas, não só aqui da Multiversal, mas também lá, tá? Não preciso nem falar o nome, né, porque eles já devem saber, né? Tem uma outra aí que eu não sei nem se é realmente da academia, se é pesquisadora, historiadora, não sei o que, parece uma pastora falando. Ah, sim. agora, só para vocês, talvez vocês não tenham visto, pessoal, tem uma senhora aí, teóloga, que estudou em Israel, tem várias faculdades e é uma tal de... E ela chamou o nome do Depressal Flaviana de sujos, são pessoas sujas, ou seja... Não tem Deus, né? Não tem Deus no coração. Enfim, eu só tenho... Além de ser desonesto e da gente manipular texto, a gente agora somos pessoas sujas. Somos pessoas sujas. Mas eu vou falar uma coisa para ela, se ela estuda Jesus histórico, ela não pode trazer Deus para a baia, não, viu? A não ser que ela explique a parte teológica, que Jesus histórico não é divino, tá? Ele é humano, ele é carinhoso, tá? Não adianta você rezar, não adianta você blasfemar, não adianta você falar que a gente é o capeta vestido de multiversal. Isso aí não é argumento, isso aí funciona, talvez, aí na igreja, no mundo acadêmico, nada disso funciona, tá? Isso aí é... A gente tem corpo fechado para isso. Então, eu vou trazer novamente para vocês aqui os textos que eu trouxe anteriormente e que o pessoal tentou refutar dizendo, não, Francis, Jesus não é cidadão romano porque esses autores são do século 4, 5, estão fazendo apologia. Nada a ver, pessoal. Então, nós temos aqui, então, o Afahat do século 4, ele diz assim, e procure, e procure, veja isso também pelo poltax, ou seja, o censo de Lucas, ele foi inscrito entre eles e como ele foi inscrito pelo imposto de votação entre eles, ele também os socorrerá, ou seja, Jesus se torna cidadão romano e ele vai salvar os romanos. de onde ele está tirando essa ideia? De Lucas. Não é de um Jesus histórico, ele pegou o livro de Lucas e ele está interpretando, não é eu que estou interpretando errado. Por isso que a gente está falando, se quer refutar, refute esses autores. Juliano aposta, Juliano é um cara anticristo, ele está exatamente fazendo a mesma coisa, ele não está falando de um Jesus histórico. Ele diz assim, até Jesus que foi proclamado entre vocês foi um dos súbditos de César. O que ele está dizendo? Foi um cidadão romano. Ele diz assim, você não acredita em mim, provarei isso um pouco mais tarde. Ou melhor, deixe-me simplesmente afirmar isso agora. No entanto, você admite que com o pai e a mãe ele registrou o seu nome no governo de Sirenio. Ou seja, de onde ele está tirando essa ideia? De Lucas. Porque é isso, acabei de mostrar para vocês, o censo romano era para isso, para cidadão romano. Só que a história de Lucas, ela é fictícia. Mas, nem Afarati, nem Juliano estão falando de Jesus histórico. Então, não adianta você fazer um vídeo reputando, usando história. Paulo Orosio, que é o primeiro da lista negra do pessoal, diz o seguinte, naqueles dias, então, Cristo nasceu e seu nome foi incluído na lista do censo romano, imediatamente após seu nascimento. Esse é o primeiro e mais famoso reconhecimento que designou César ante todos os homens romanos, senhores do mundo. Pois na lista do censo de todos os homens foram incluídos individualmente. E nela o próprio Criador, ou seja, Jesus, de todos os homens o que ele queria, Francis? desejava ser encontrado e escrito como um homem entre os homens. Ele escolheu pertencer quando veio garantido assim que ele, ele quem, Francis? Jesus. Tinha o direito de ser chamado o que, Francis? Cidadão romano, de acordo com a declaração feita na lista do censo romano. Orosio, Christian, ele, eu sei que esse cara está no século 4, 5, pessoal, sim, mas ele não está assim inventando, ele não está pirando, ele não está assim cheirando nada. Por que ele está dizendo isso aqui, galera, que Jesus quer ser um cidadão romano? Porque é Lucas que quis isso. E ele está seguindo, ele leu Lucas, olha, Lucas colocou Jesus no censo, ele veio o cidadão romano. Fez exegés do texto, só isso. Exato. O Orosio fez aqui, olha, e o que eu trouxe para vocês, Juliano, era anticristão. Ele está falando a mesma coisa. Ele não é cristão. De onde Juliano, o imperador, está tirando isso? Do evangelho. Ele não está usando aqui um Jesus histórico. Ele não está preocupado com isso. Aí, Cirilo de Alexandria diz o seguinte aqui, Cristo, portanto, nasceu em Belém na época em que Augusto Ceras deu ordens para que o primeiro registro fosse feito. mas, ele diz assim, mas que necessidade havia alguém que pode dizer para o sábio evangelista fazer menção especial a isso? Ele diz, sim, eu respondo. Ele mesmo respondeu, foi útil e necessário para ele marcar o período em que nosso Salvador nasceu, pois foi dito pela voz do patriarca, a cabeça não se abastará de judar nem o governador de suas coxas até que ele venha para quem está reservado ele. ele é a expectativa dos gentios. Aí, quando eu digo que os gentios são os romanos, Christian, aí o Abrantes diz, não, você está forçando, Francis, de onde se tirou que esses gentios são romanos? Cacete, 44, cacete, 44. Aqui, Porosio está dizendo, ele tinha o direito de ser chamado cidadão romano, cacete. Ele não está dizendo, ele tinha o direito de ser chamado cidadão gentil. Você vê que não existia só a expectativa dos judeus, existia a expectativa dos humanos também. Os judeus estão fora aqui. Quando eu digo que os gentios são romanos, não sou eu que estou inventando o cacete, a quatro. São os autores que estão dizendo isso. Então, o Sirilo está dizendo, ele é a expectativa dos gentios. Quem raios de merda esses gentios, Francis Careca? Os romanos, cacete. Quer dizer, portanto, para que possamos saber que os israelitas não tinham rei da tribo Davi e seus próprios governadores nativos haviam falhado, com razão, ele menciona os decretos de César. Ele leu aqui, Sirilo, ele leu Lucas. E ele fez exigência também. que ele está dizendo aqui que Lucas, que ele usou Lucas, ele está dizendo que Jesus se tornou cidadão romano para salvar os diachos dos romanos, cacete. Será que os romanos estavam... Está bem que se tenha juntado ainda o nome do governador a fim de marcar a passagem do tempo. Sendo querido, o governador da Síria diz, pense esse primeiro recitamento, como se o evangelista tomasse certo com o seu modo de sinal para a dele... Nossa, até engasguei agora. Para dar autenticidade a esse livro. Olha só, ele está dizendo, olha, ele escolheu, ele citou aqui o Quirino para quê? Para que o evangelho dele fosse autêntico, a mensagem do evangelho. Isso é o quê, Cristian? Assunto de Estado. Assunto de Estado. Os comentários... Deixa eu só terminar aqui, os comentários sobre Jesus se tornar cidadão romano são inválidos pelo fato dos autores estarem escrevendo no século IV e V? Não. Os autores são suspeitos por estarem sendo agradáveis aos romanos? Não. Pontos a analisar. Primeiro, tanto julgamento, crucificação e senso de Augusto são pura ficção criadas pelos autores dos evangelhos. Segundo, o Jesus descrito por Lucas, Orózio, Juliano, Cirilo, Afarrate, Ambrósio, não é o Jesus histórico e sim o Jesus da fé dos evangelhos. Logo, não cabe tentar justificar que não faz sentido Jesus se tornar cidadão romano simplesmente por ir contra fatos históricos. Terceiro, é preciso olhar não para o relato dos autores do século IV e V, que concordam entre si sobre Jesus ser romano, através do censo de Augusto. Lucas queria que o leitor do seu evangelho, que está situado no século I, entendesse que Jesus Cristo não era mais judeu e sim um cidadão militar romano. Se Jesus era um personagem fictício, logo, Lucas tinha todo o poder para torná-lo romano, mesmo que contrarie a história real. Agora, eu pergunto para pessoas que são especialistas em evangelhos. Por que que os romanos também tinham uma expectativa de um salvador? Vou deixar essa pergunta para eles. Será que eles conseguem responder? Por que que existia essa expectativa entre os romanos? Será que alguém implantou essa expectativa? Será que existiu algum tipo específico de obra que implantou essa expectativa nos romanos? alguém saberia dizer que tipo de obra é essa? Será que era uma escritura? Será que era uma música? Será que era um conto popular? Será que era um folclore? Tá, então eu deixo essa pergunta para os evangelistas especialistas aí de plantão aí que gostam de refutar a multiversal flaviana. Porque especialidade em evangelho não são só quatro livros evangelhos, não, tá? não são só quatro livros e apócrifos não, tá? Um monte de coisa aí que tem muito especialista em evangelho que esquece de estudar parece, né? Ou não é especialista em evangelho. Muito bom. Obrigado. O Conde Box aqui mandou 10 10 denários aqui, 90. Boa noite, meninos. Revendo a live mais tarde. Obrigado. Valeu, Conde Box. Então é isso, galera. Então, assim, a gente não está aqui se referindo ao Jesus histórico. Então não adianta você querer refutar e dizer, olha, isso aí não funciona no Jesus, impossível de Jesus ser romano porque isso vai contra a história. Sim. Só que nem Juliano, nem o Cirilo, nem o Paulo Rosa estão tratando de Jesus histórico. É o Jesus fictício. por isso eu digo, não adianta você querer fazer uma reputação porque você vai pagar mico. O único jeito é você provar que Lucas não escreveu isso. É o único jeito. É o único jeito. E isso é impossível. Para não falar que não tem nada de histórico em tudo isso, tem algo de histórico, sim, que é a teologia romana. A teologia romana, a aplicação dela é algo histórico. Agora, os fatos, a narrativa da teologia não precisa ter nada de histórico, tá, gente? Não precisa ter nada. E teologia romana, historicamente, é uma arma de Estado, é um assunto de Estado. Você fala religião é assunto de Estado. É, teologia, teologia, espiritualidade, isso aí não é assunto de Estado. O Evangelho não fala de assunto de Estado. A própria religião é assunto de Estado. ao Eroch X ali, já falou, as ecologas e as bucólicas de Virgílio, propaganda romana de Augusto. Alguns evangelistas aí, especialistas em evangelho, tem que abrir o leque de estudos, tá? Eu acho que vocês estão muito unhizinhos, estão bem fraquinhos, para falar a verdade. Eneida de Virgílio, o pessoal tá ligado. Vamos só concluir a live aqui, a gente já finaliza. Então, veja, Jesus se tornou um cidadão romano, mas pra quê, Francis? Pra salvar os romanos, é o que eles falaram. É o que Paulo Horózio disse, é o que Lucas está dizendo. Então, veja que eles estão usando Lucas exatamente pra isso. Jesus se torna um cidadão romano e ele quer salvar os romanos, não os judeus. Veja que as pessoas não conseguem enxergar isso, que Jesus é contra os judeus. Como que eles vão conseguir entender isso aqui que eu tô trazendo, se eles não conseguiram nem perceber que Jesus é contra o seu povo judeu? Como que eles vão querer refutar isso aqui que eu tô trazendo? Então, o Tertuliano diz o seguinte, Cristo, por outro lado, em seu tempo, carregava sua lenha sobre os próprios ombros, aderindo aos chifres da cruz com uma coroa de espinhos que se fundava sua cabeça. Para ele convinha ser feito o sacrifício em nome de todos os gentios. Aí, quando eu falo que esses gentios são os romanos, o pessoal fica nervoso, Cristiano. Mas são os romanos, Paulo Horózio tá falando isso, Cristiano. Aí, o Tertuliano responde aqui o seguinte, agora, pois o primeiro passo é olhar para a demonstração de sua idade para ver se a idade ali é indicada para exibir Cristo já como um homem para não dizer um general. Se ele era um cidadão romano, logo ele é um general romano. Conclusão, Paulo Horózio, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Afarate, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Cirilo de Alexandria, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Ambrósio, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. Juliano, o aposta, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. E o nosso amigo Lucas, Cris, no censo de Augusto, Jesus se torna cidadão romano. É o que ele disse lá. Jesus Cristo, para os cristãos, desde o primeiro século, era um cidadão romano. teologia. Galera, fico claro para vocês aqui que não tem como refutar isso aqui, pessoal. Você tem cinco, cinco caras dizendo a mesma coisa, e eles estão olhando para Lucas. E Lucas está dizendo, olha, Jesus se transformou no cidadão romano e ele quer salvar os romanos. É isso. Fala, Cris. Então, essa história de cidadão romano, essa história de expectativa romana do Salvador e a questão de Jesus ser tão diferente do Salvador esperado pelos judeus. Por que ele é tão diferente do Salvador esperado pelos judeus? Porque, por mais que ele tenha emprestado algumas coisas do Salvador dos judeus, é praticamente um evocatio desse Salvador decidido Salvador, desse ungido, esse machaia, mexias, na verdade, ele tem todas as propriedades do Salvador romano, tal qual Augusto, por exemplo. Ele tem muito mais em comum com Augusto do que exatamente um Messias judeu. Augusto, quando nasceu, o calendário também zerou. Augusto, quando nasceu, fizeram, a ascendência dele chegando até os fundadores de Roma, fundadores esses que são teologia, Romulo e Remo, mitologia, Jesus também tem a sua ascendência, dependendo de qual livro que você pega, ou vai até o Davi, que é o fundador de Jerusalém, Jerusalém, a unificação ali, que faz toda, que se torna Israel. o que mais? Se você pegar os paralelos de Jesus com Augusto, tem um monte, um monte. Agora, tenta pegar os paralelos de Jesus com os Messias, supostos candidatos a Messias dos judeus. você vai ver que já já quase não tem nada, né? Não tem nada. E aí? Está atingindo a expectativa de quem Jesus Cristo? Será que está atingindo a expectativa dos judeus ou está atingindo a expectativa dos romanos? A resposta fica fácil, né? Pode ser analisado dessa forma. Sim. Não, e quando o pessoal fala que os gentios ali não podem ser os romanos, todos, eles esquecem quem é que Jesus... Veja que na outra live eu falei assim, para as pessoas provarem que os evangelhos não falam, as profecias não são sobre os flavianos. Aí o Abrantes deu uma cambalhota ali e não resolveu. E o Érico, a primeira pergunta que eu fiz, quem foi que destruiu o tempo? Jesus está dizendo, olha, o tempo vai ser destruído. Eu perguntei, quem foi que destruiu? Os flavianos. Acabou, pronto. Acabou, não tinha mais de ficar fazendo pergunta. Ou seja, os flavianos estão nos evangelhos. Despasiando, aparece a todo momento nos evangelhos. Galera, vocês querem mais uma hora de live? Fala para mim, vocês querem mais uma hora de live? É isso ou não? Dependendo da resposta de vocês, eu vou colocar uma outra pessoa aqui na live. fala aí para mim, vocês querem mais uma hora de live ou não? É uma pessoa que fala. Rocha? Sim, sim. A pessoa já sabe quem vai entrar agora aqui. O Dino falou que não quer mais. O João falou que sim, vamos lá. A Drica falou sim, cheguei agora. Então, galera, com vocês. sejam muito bem-vindos a Multiversal Flaviana. Diga, Christian, diga, Francis. Estou aqui só ouvindo, inaugurando minha câmera nova. Olha aí, não sei se está tendo alguma diferença, não sei. Deixa eu abrir até aqui o YouTube para ver como é que está aparecendo no YouTube porque aqui eu estou vendo bonito, né? Está mais qualidade. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem. Está chegando, eu não sei o que é que Christian faz nessa câmera dele. Rapaz, tem que me passar aí. Tem que me passar aí, ô Christian. Essa técnica que você usa aí. Rapaz, para mim, é a melhor câmera que tem lá. E a sua aí? É a melhor que tem. Eu acho que o que ajuda muito é a placa de vídeo do computador. É o quê? Acho que é a placa de vídeo do computador. É a placa de vídeo. Me ajuda bastante. Rapaz, tem uma placa de vídeo aqui. Você tem a placa de vídeo? É da NVIDIA? Não, não sei. Eu coloquei tem 15 anos. Ah, então. Para jogar videogames. Não vai ter o mesmo software. Não vai ter, né? Não vai ter. O Scania estava jogando Atari, Christian. 15 anos atrás estava jogando Atari. Não é mais Atari. Tanto é que quando eu uso meu notebook a qualidade cai bastante também. Eu fico de feio para horrível. Ô Scania, então só para você penalizar essa live aí e tal, a derradeira. Então, o que eu mostrei nessa live? O pessoal não entendeu. O pessoal entendeu que eu tinha sido refutado nessa questão do Jesus ser romano, né? E eu não deixei claro. Aí eu trouxe mais informações aqui e mostrei, olha, em nenhum momento a gente está se referindo aqui a um personagem histórico. Então, não adianta as pessoas querer refutar trazendo fatos históricos, dizendo, olha, é impossível porque um romano não ia ser açoitado. A gente mostrou, né? Paulo sendo decapitado, era cidadão romano. Aí o Abrante diz que Jesus era pobre, não podia participar do censo. Lucas resolveu isso. Lucas deu duas propriedades para José. Ou seja, ele podia. Ou seja, então, eu falei, olha, galera, não tem jeito de vocês refutarem isso aqui. O único jeito é vocês provarem que Lucas não escreveu o censo. Não tem jeito. Não tem como escapar disso aqui. tem que usar a crítica textual aí para mostrar que o censo é uma interpolação, não está no autor original, né? Mas se bem que a galera tem aproximado o seguinte, para eles não tem problema nenhum que o autor original esteja inventando histórias. Não tem problema nenhum. Mas, rapaz, isso aqui, não, o autor original, ele inventou isso. Rapaz, não é possível, agora não é mais nenhum interpolador. É o próprio autor, é Marcos inventando, é Mateus inventando, é Lucas inventando, eles inventam tudo, menos Jesus. É, Jesus, e o Atos não foi inventado. não é mais, não é mais, não é mais. Então, veja, por exemplo, Scania, a gente mostrou, é impossível uma pessoa voar sem instrumento, sim, é impossível a pessoa ressuscitar, sim, só que o Jesus Evangelho faz tudo isso, é impossível? Não, porque é um personagem fictício, ele pode, é a mesma coisa que a gente mostrou a crucificação, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, ele pode, no censo de Lucas, as mesmas coisas, ele pode se tornar um cidadão romano? Pode. Então, não adianta o pessoal tentar, tentar querer reputar isso aqui, dizer, não, é impossível pela história, não, é possível, porque a gente está tratando aqui de um personagem fictício. Ele pode até ser Deus. Não, pois é, não, o Abran está me perguntando aqui, quem disse que é interpolação? Veja bem, aqui eu estou fazendo, pegando a hipótese do Francis, então, se, para resolver o problema, dizer, não, Jesus nunca foi cidadão romano, para resolver esse problema, qual é o recuo, qual é a metodologia, com a crítica textual, dizer, este censo aqui em Lucas é uma interpolação posterior. Ninguém disse que é interpolação, é exatamente isso. O fato de ninguém dizer que isso é interpolação, aproxima a originalidade dessa narrativa, desse texto, para o autor original. Então, na concepção do evangelista final, porque o evangelho, a gente sabe que ele é evangelho 1.0, 2.0, 3.0. Lucas é a versão final dos sinóticos, é a versão que substituiria os sinóticos anteriores. Então, este autor, ele, para fechar e dizer, não, o que vai valer é isso aqui, ele colocou o censo. Então, o censo estava lendo. Ele utilizou as concepções do autor original, corrigida por Mateus, apresenta o que está em Lucas e diz, isso aqui é o que está, é o que nós queremos que seja divulgado oficialmente. É isso aqui. Então, quando a gente pega o o o o o o Marcião, que ele usa os evangelhos, ele vai olhar para quem? Ele não vai olhar para Marcos, ele não vai olhar para Mateus, ele vai olhar para Lucas, que é o evangelho oficial. Ele não quer saber de rascunho, ele não quer saber de rascunho, ele quer saber do que ficou no final. Então, ele vai fazer uso de Lucas. Então, Lucas é este, este evangelho com erros de português, de grego, corrigidos, com furos de narração, corrigidos, com vários problemas. A exemplo clássico aqui, que eu sempre falo, é da genealogia de Jesus. Colocaram quatro mulheres com problemas que se envolveram, de alguma maneira, com problemas sexuais e depois coloca Maria engravidando de Jesus sem pai. Mateus fez uma coisa dessa, Lucas? Não, rapaz, se o Mateus, quando é que o Mateus estava com a cabeça, rapaz, que faz um negócio desse? Aí, o que é que Lucas vai fazer? Não, rapaz, deixa comigo aqui, peraí, muitos já tentaram escrever aí, colocar em ordenadamente uma narrativa sobre assuntos de Estado, mas agora, eu que vou fazer a coisa certa. Ou seja, não tem Espírito Santo, não tem Deus, não tem nada. É tudo uma conveniência, como diz o Sabino, é conveniência. Então, não tem nada de espiritualidade. E ele olhou, percebeu que muitos estavam fazendo aquilo ali, mas agora ele disse, eu vou apresentar a minha versão correta. E faz uma outra genealogia. uma genealogia de Jesus. Lucas está apresentando uma genealogia de Jesus através de José. Tem um nome José lá. Em um momento, em uma genealogia, José é filho de alguém. Na outra, José é filho de outro alguém. Ah, não, Scania, mas aqui uma genealogia de Maria e outra é de José. Aí você começa a fazer o malabarismo mental para ter que associá-lo. porque você não é... Meu amigo, ouça para cá, olha para cá. Você não é obrigado. Você não é obrigado a acreditar, a olhar para os três evangelhos e harmonizar esses evangelhos. Você tem Lucas. Lucas é o seu evangelho. Você não precisa ficar olhando para Marcos, olhando para Mateus. Você não precisa disso, não. Quem resolveu colocar esses três evangelhos no cano foram os pais da igreja depois e criaram um problema para vocês próprios. Afinal de contas, Jesus curou o cego quando estava entrando em Jericó ou quando estava saindo de Jericó. Porque uma passagem diz que foi quando estava entrando. A outra passagem diz que foi quando estava saindo. Qual é a verdade? Aí vem o teólogo e diz, não, Scania, calma. Tinha duas Jericó, uma antiga e uma nova. Ou seja, quando ele estava saindo de uma, ele estava entrando na outra. Pera aí, não é possível uma coisa dessa. Isso é resultado de dois mil anos de harmonização teológica. Dois mil anos os teólogos estão harmonizando e não conseguiram resolver as crux interpretum, que só vão poder ser esclarecidas sob a lente da teoria flaviana. Lamento dizer para você, você não tem como me explicar porque o reino de Deus, ele é deflagrado após uma fraude econômica, uma fraude de negócio. O cara fraudou o negócio, escondeu de forma subrepetícia. Ele achou o tesouro, ficou quietinho, escondeu o tesouro novamente, chegou lá, escondeu, ficou quieto, não disse nada, saiu do local, trabalhou, arranjou dinheiro, chegou para o dono, falou, eu quero comprar o teu terreno. Não disse nada do tesouro. O dono sem saber de nada, inocente, vendeu o terreno a ele. Ele comprou o terreno e automaticamente teve direito ao tesouro. Agora ele é dono do tesouro. Como é que você vai explicar isso de forma teológica, meu amigo e minha amiga? Eu te desafio aqui a tu me explicar isso. Tu que é teólogo, eu vou te dar os parabéns se você me explicar isso. Crux interpretum com a lente Flaviana, tudo é resolvido. Inclusive, tem um comercial que eu falo isso aí, eu não sei que marca é, tudo é resolvido, procure esse comercial e coloque a teoria Flaviana. Com a teoria Flaviana as coisas se encaixam, se subsumem, se adaptam ao contexto de fato histórico-geográfico, histórico-cultural, sócio-histórico-cultural. Por quê? O que a gente vê é a instalação de um reino romano divino na Judéia após uma estratégia militar dos Flavianos. Então, o espasiano vai para a Judéia, lá ele percebe a grandiosidade que ele podia conseguir, ele como general. Rapaz, eu posso me tornar imperador aqui, mas eu tenho que usar esse povo aqui para eu chegar até Roma, porque foi a vitória sobre os judeus que ele usou para conquistar os aliados e o próprio povo, o próprio Senado Romano. Então, ele visualizou da mesma forma como aquele homem achou o tesouro. Ele viu e depois ele saiu, ele saiu, conseguiu recursos, a câmera está mudando, conseguiu recursos, se tornou imperador, comprou o terreno e agora ele é dono do tesouro. Rapaz, só com a lente flaviana você consegue entender isso, porque se você quiser entender isso de forma espiritual, você vai ter que dizer o seguinte, não, rapaz, ô Scania, essa fraude aqui, isso não é um leve importância, não, você tem que pegar a mensagem principal, mas a mensagem principal é a fraude. Não, mas você tem que focar no tesouro. Sim, mas como é que ele conseguiu o tesouro? Subrepticiamente. Então, você não, crux interpretum. Então, a lente flaviana, ela vem trazer esta, este azeite, ela azeita as crux interpretum. É? Como é? Harmoniza. Olha, eu vou lhe dizer, hoje eu estava conversando, rapaz, eu até mandei no grupo aí, um grande amigo meu, o Pastor Eresvaldo, um grande abraço aí, Pastor Eresvaldo, onde você estiver, eu sei que você não está ouvindo aqui esse conteúdo, mas, e aí ele, ele, rapaz, foi, nós entramos assim, harmonia muito boa, conversamos coisas bacanas, e aí eu estava falando com ele sobre um texto, né, um texto lá do Apocalipse, e ele me mandou um áudio, e aí nós nos emocionamos, foi muito gostoso, e, não sei por que eu estou falando isso, é o que eu lembrei, não sei, Francis, eu falo isso aí, eu me emociono, não tem rito, não, é engraçado, né, mas enfim, essa live aqui foi para a gente resolver essa questão, porque a gente faz tempo, né, o Cris e Scania, que a gente vem falando que Jesus é romano, aí o pessoal critica a gente, aí o Scania tinha explicado, olha, Jesus, ele é judeu, ele nasceu ali, né, mas a essência dele é romana, quando ele manda o cara andar duas milhas, quando ele manda isso, quando ele faz aquilo, se percebe Jesus romano, mas ele nasceu lá, só que esse texto de Lucas, ele muda tudo, ele prova aquilo que a gente vem trazendo, e os autores lá do século 4, 5, eles entenderam, eles leram, olha, peraí, o senso de Lucas, esse senso aqui, ele é para cidadão romano, ou seja, então Jesus é romano, e aí o pessoal diz, não, mas olha, está no século 4, 5, ele não serve para falar nada, não, não serve, tanto que o Juliano, que é anticristão, ele também entendeu isso, então você, que criticou a gente por tanto tempo, que a gente vem trazendo, dizendo que Jesus é romano, você diz, não, está onde? Qual o autor que traz isso? Mostrei para vocês cinco autores aqui, mas quem é da atualidade que defende isso? As três pessoas que estão aqui com vocês. Ô Francis, essa operação inversa, ela, ela, ela ajuda a esclarecer essa proposta sua, porque, veja bem, o Paulo, ele era um cidadão judeu, o Paulo, ele era um cidadão romano, na narrativa, Paulo não existiu, mas na narrativa, o pseudo Paulo aí, que as cartas são pseudoepígrafas, ou seja, todos os outros Paulo são todos os falsos, mas o meu, que eu escolhi para ser o autor das sete cartas, esse é o verdadeiro, os outros são falsos, né? Então, eu arbitro que um seja o verdadeiro, mas, a possibilidade de Paulo não ter existido é premente. então, o Paulo, na narrativa, ele é um judeu e ele é um romano, ele é um judeu e ele é um romano, hum, tá certo, um judeu e um romano, agora, enfim, assim, que tribo que Paulo é? Não sou judeu, lembra que o que tribo Paulo é? Alguém lembra aí? Benjamin. E Benjamin. Jesus é da tribo de Judá, então as duas estão próximas ali no sul. Por que que Paulo diz que é da tribo de Benjamin? Porque ele quer ficar perto de Jesus. Porque Judá tá no sul, então na hora da divisão, lembra daquela divisão? O Benjamin ficou ali perto. Então, olhe bem, aí Paulo é judeu, eu sou, ele é judeu, realmente, então ele tá olhando pra Jesus. Tá certo. Então ele tá olhando pra Jesus, mas ele é romano também. Então, o Paulo, ele é uma versão do Jesus 2.0, atualizada. Então, quando a gente olha pra Paulo, a gente olha pra Jesus pelo retrovisor. Eu tô olhando pra Paulo, mas pelo retrovisor eu tô vendo Jesus. E Paulo próprio disse, sejam meus imitadores, por quê? Por quê? Porque eu sou o imitador de Cristo. Não, para que eu... Paulo disse que ele é imitador de Cristo. Então, o que é que o autor quer transmitir com isso pra sua audiência? Ele quer transmitir o seguinte, rapaz, essa versão de Paulo aqui, ela é inspirada no Jesus. Então, Jesus fez milagre, Paulo fez, Jesus ressuscitou, Paulo ressuscitou, entre aspas, e a França tem a explicação aí. O Paulo foi perseguido, Jesus foi perseguido, Paulo é perseguido. Olhe bem, o Jesus tinha uma relação com as autoridades romanas, o Paulo também teve conversa, diálogo e argumentação, uma série de coisas. Então, você vê que quando eu olho pra Paulo, eu estou vendo a versão 2.0 de Jesus. Isso me leva a inferir que se Paulo é judeu e romano, essa circunstância também era atinente a Jesus. Então, eu faço o link a partir daqui, eu estou andando, eu estou de trás pra frente. Inicialmente, com inferência, ou seja, eu não precisava nada de senso nenhum aí que o França está me mostrando pra começar a concluir sobre isso. Então, aqui, sem o senso, eu já estaria com a hipótese formulada. Ele é judeu e é romano. Paulo é. Então, vamos trabalhar com isso. E aí, de mão beijada, o autor de Lucas nos dá o senso que ele apresenta no início do seu evangelho. Então, essa conclusão está se encaixando, ela está se encaixando, por quê? Porque nós sabemos que é sabido que os romanos que os romanos faziam o evocátio contra todas as nações contra as quais eles iam guerrear. então, se eles iam guerrear contra os gregos, havia o evocátio antes da guerra. Antes da guerra, era oferecido sacrifícios para os deuses dos gregos a fim de que os deuses dos gregos abandonassem os gregos e ficassem do lado dos romanos. quando a gente vê a história da guerra dos judeus, a gente vê livros 20 livros, quer dizer, a guerra, a utilidade tem 20, mas a guerra dos judeus tem 7, são 7 livros de guerra dos judeus extensos, contando detalhe por detalhe, não tem lá registrada o quê? O evocátio. E eu fiquei, um dia, eu perguntei se o França, não sei se o França se lembra, rapaz, como é que está esse evocátio aqui? Ele falou assim, não, rapaz, porque ele, talvez na hora que ele foi ali para o monte, começou lá no Monte Tabó, não se lembra mais qual foi, se foi no Monte Carmelo, não lembro. Então eu fiquei com aquilo na minha mente e aí eu fui concluir através de leituras e de atestação de outros autores que de fato o evocátio de Vespasiano e Tito contra os judeus para que Jeová abandonasse os judeus e fosse para Roma, o evocátio não foi feito por Vespasiano. Como que José vai deixar de registrar um negócio desse? Somente por uma explicação. Vespasiano não fez evocátio, Tito não fez evocátio, invocando o deus judeu, não fez o sacrifício invocando o deus judeu porque o sacrifício já tinha sido feito literariamente na judéia através da morte de Jesus. Quando Jesus é sacrificado, quando ele se entrega e ele é sacrificado deliberadamente, quando os romanos executam esse ato, automaticamente o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Da outra vez que algo foi rasgado, foi o céu. o céu foi rasgado e o que aconteceu? Deus saiu do céu em forma de pomba e pousou na cabeça de Jesus na hora do batismo. Ah, Scania, então quando alguma coisa é rasgada com esse verbo, então quer dizer que Deus sai, né? Exatamente. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado. Então ele é rasgado não é pra ninguém ter acesso a santos dos santos, não. Isso é teologia posterior. O véu é rasgado para que Jeová pudesse fugir do templo onde ele estava morando, lá no santo dos santos. Sair do templo e ir para Roma, ficar ao lado dos romanos. E é exatamente isso que Flávio José narra no seu texto. Que o Deus dos judeus abandonou os judeus e foi morar com os romanos na Itália. Ou seja, o sacrifício de Jesus ele passa com essa interpretação, ele passa a ter um significado muito grande. É por isso que os romanos que executaram de fato a morte de Jesus. É por isso. Porque Jesus passa de fato a ser um sacrifício romano para o Evocátio. Obviamente que é um sacrifício literário. Quem estava ali percebeu, ah rapaz, não precisa nem fazer aqui Evocátio porque o Evocátio já está aqui escrito nessa narrativa aqui, essa narrativa que está aqui. os romanos crucificaram o Messias que na verdade era símbolo de César, era figura do próprio César. Eles sacrificaram e agora a partir da morte de Jesus, ele, o que é que ele disse Tetelestai? Está consumado. A partir dali a sentença contra os judeus estava estabelecida. Inclusive, Paulo em Tessalonicenses diz que os judeus foram mortos porque mataram o Senhor. A morte de Jesus, porque eles são os autores intelectuais da morte de Jesus, eles que caluniaram, eles que difamaram, eles que blasfemaram, eles que são os autores. E a partir daquele momento eles estavam condenados completamente. A morte de Jesus trouxe segundo essa visão teológica. Nós não acreditamos nisso. Diga-se de passagem, viu? isso aqui é uma interpretação do que o autor estava pensando naquele momento. A morte de Jesus trouxe a sentença condenatória contra o povo judeu, porque a partir daquele momento o Deus dos hebreus deixou de morar na Judéia, no templo e foi morar em Roma, na Itália. É isso que Flávio Joséfo diz, sob censura e salvo o melhor juízo. E a gente estava conversando sobre isso e a gente também chegou à conclusão que o Evocatio praticamente acontece na Eucaristia, quando Jesus oferece ao meu corpo, meu sangue, ou seja, ele está se oferecendo como sacrifício. Já começa ali. E a crucificação é o final. Por isso que ainda o Christian falou outro dia também que ele é um animal ali que vai para o Abate. Então, quem é que está segurando ele, quem é que vai matar é exatamente o sacrifício que vai trazer a vitória para esse povo. Então, se os judeus tivessem matado Jesus, conclusão, se Jesus está morrendo pelos judeus, quem era o vencedor era os judeus. Então, é por isso que os judeus não podem matar, porque eles tinham, historicamente, eles tinham o direito de matar. Por que eles não matam? Porque Jesus precisava morrer para os humanos. É o que eu estou falando, a caneta do autor que vai dizer isso. Então, Jesus tinha que ser um sacrifício pelos humanos, porque a ideia é ele salvar os humanos da Guerra de 70. A história real não é sobre isso. Só que os pais da igreja vão pegar José, o Evangelho e vão dizer, olha, Deus decretou que os flavianos, né, Vespasiano e Tito, iam vingar o sangue de Jesus. Ou seja, a história está escrita ali, é fictícia? É. Mas é exatamente essa a proposta do autor. Então, por isso que Lucas transforma Jesus em romano, não precisaria, porque em Marcos e Mateus, Jesus já é um sacrifício para os humanos. Só que Lucas, por quais motivos a gente não sabe, mas ele quis fazer Jesus romano e fez, pronto. Então, é isso, não tem como a gente, e aí não tem como as pessoas dizerem, não, mas os flavianos não estão no Evangelho. Caramba, eu trouxe, no vídeo anterior, eu trouxe todos novamente, todas as profecias de Jesus se cumprindo com os flavianos. Aí vem o pessoal e dizem, não, Fras, de onde? Onde tem flavianos aqui? Aí, aí você perde a paciência, porque você está mostrando ali, os pais da igreja estão dizendo isso, e o cara está se recusando, ou seja, o cara não quer saber, então não adianta você perder tempo. Ô, Francis, esse bate-papo de Jesus com Pilatos, com um sacerdote, com vai pra lá, volta pra cá, vai pra Herodes, volta, ou seja, esse julgamento complexo de Jesus, não pode, Jesus não pode ser apenas um judeu simples. subemprende-se dessa narrativa, o cara está, o cara está sendo tratado paparicado igual o Paulo, olha que o Paulo repete isso. Ou seja, ô, ô, Scania, ninguém queria matar Jesus. Olha só Pilatos, ah, não, olha, não quero usar essa batata aqui, de Herodes, não, devolvo pra você. Exatamente. E dale latim, né? Então as pessoas ficam se perdem lá. Quer ver outra coisa? É... Outra coisa é o fato de Jesus estar pra lá e pra cá, eu estou no momento, exatamente. O cara está na Galiléia, aí ele vai pra Judéia, vai pro Egito, sai do Egito, que livre circulação é essa que esse judeu tem? Esse cara tem alguma coisa diferente. Então, obviamente aí que é uma tarefa aí pra Guavrantes, pra perceber se de fato um cidadão que não fosse judeu tinha essa liberdade de andar pra onde quisesse, ir pra Decápolis, ir pra Síria, ir pra não sei onde, ir pra... Não sei. Eu sei que são diversas as cidades que Jesus passou, da mesma forma como ele fez essas peregrinações aí, o Paulo, ele faz agora na versão 2.0, né? Ele vai muito mais além. Vai lá pra... Vai pro mundo grego. Outra... A questão da crucificação, você falou aqui, teve alguém que sugeriu que Jesus não poderia ser judeu porque judeu não poderia ser crucificado. Isso. Você falou alguma coisa sobre isso? É, eu trouxe o texto lá daquele livro que você falou e eu trouxe o texto do José dizendo que tinha dois judeus que eram cidadãos romanos e foram crucificados. Ah, então isso aí tá resolvido, né? Sim, sim. E aí junta com a questão do Paulo também que foi açoitado. Paulo foi açoitado e Paulo foi crucificado. Na verdade, ele foi degolado. Não, ele foi crucificado. Não, não. Mas ele fala antes lá que ele é crucificado... O Scania tá querendo trazer uma outra informação que ele descobriu, pessoal. Você vai querer trazer hoje a informação ou não, do Espinho? Eu ia falar depois. Não, mas o Cris... 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 O Scania descobriu, tá? Porque eu tinha uma interpretação. Ainda bem que eu não fiz isso. O Scania descobriu o Espinho de Paulo, tá? Então, em outra live aí... De repente, ele vai fazer uma live fechada, né, Scania? Só para os membros. E ele vai explicar o Espinho... É, pronto. Qual é o Espinho de Paulo, tá, galera? Ou seja... Crucificado com... Olha, Paulo disse que estava crucificado com Cristo, né? Mas Paulo não é romano? Como é que é romano? Mas isso aí o França já resolveu, né? Agora, o Espinho na carne... A gente tem uma outra conclusão sobre isso, viu? Vai ficar para uma outra vez. Então, galera, então é isso. Então, assim... Espero que vocês tenham entendido agora por que Jesus é romano. Não o Jesus histórico. O Jesus nos evangelhos. Esse eu provei aqui para vocês hoje que ele é romano. Você quer fazer uma refutação? Beleza, mas você vai passar vergonha porque você vai mostrar que você não entendeu nada. Tá? E principalmente se você é historiador e preza pelo seu diploma, eu peço para você não fazer uma live refutando. Porque não tem como refutar isso aqui. O único jeito é provar que Lucas não escreveu. Por quê? Porque se a gente tem cinco autores que estão lendo autores do século 4 e 5, eles estão lendo Lucas e estão dizendo que Jesus se transformou no cidadão romano, é porque exatamente essa proposta. por Jesus dos evangelhos, tá? Então, você querer trazer uma questão histórica que é impossível Jesus ser romano por isso ou aquilo, você vai estar dando murro em gelo. Porque não é isso que a gente está tratando e não é isso que Lucas trata, tá? Não é isso, pessoal. Então, suas considerações finais aí, Luísa e Espanha. O pessoal quer... Beleza. Não, isso aqui vai ficar para... O Scania vai trazer já são duas horas e meia de live, então vai mais uma hora aqui, não vai dar. O Marcos Bispo aqui mandou dois tenários aqui. Dá uma palhinha aí, Scania, sobre o espinho de Paulo. É o peixe, é pescador. O espinho de Paulo, o espinho da carne de Paulo, falou... Até a palhinha. Dei uma palhinha. Falou, Fran? O Christian falou? Eu ia falar... Christian, dá as perguntas para os finais e galera, se inscrevam no canal do Cris, quem não é inscrito, Cristão, eu, com interrogação, se inscrevam no canal do Cris, nosso amigo Flavianos aqui, fala aí, Cris. Eu já estou combinando com o Franço para a gente fazer esse embate aí de César, de Augusto César com Jesus, tá? A gente vai ver se cabe numa live em duas, em três, em quatro, em cinco, não sei o que lá. E tem o espinho do Paulo agora também. Para vocês ficarem aí com a pulga atrás da orelha. Cânia, suas falas finais para o pessoal dormir mais tranquilo aí. se você entrar aqui no YouTube e colocar aqui na qualidade, você vai ver qualidade que ele está 1080p HD, já viu? Você viu isso? Ou seja, nós estamos no plano maior do StreamR. Galera, então é isso. Obrigado, então, Scania. Obrigado, Cris, por participar aí. A gente se vê numa próxima live e em breve o Scania vai fazer uma live para os membros cantando, tá? Vai ser uma noite de seresta com Scania só para os membros. todos os membros vão assistir a serenata do Scania. Ô, Francis, deixa eu só fazer uma recomendação antes, né? Eu fiquei sabendo que o Sabino fez aí uma live muito boa sobre orgias. Rapaz, não acaba essa live aqui mais não. Não, não, não é possível. Procure o Sabino, tá? Não é só a gente que está falando alguma coisa parecida, tá? Um abraço aí, galera. Um abraço, Franza. Um abraço, Christian. Um abraço que o pessoal que está nos assistindo aí, na pessoa do Abrantes. Cumprimento aí a todos. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Com os deuses. Tchau. Com os deuses. Os deuses. Os deuses. O Novo Testamento. E o seu grande contexto.